Boa tarde a todas e a todos. Não tem noção do salto que deu a minha página e o meu Instagram. Boa tarde a todos e todos. Muito boa tarde. Boa tarde, presidente. Boa tarde, presidente democrático André Siciliano. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Miki. Boa tarde, Mônica. Boa tarde, nosso dançarino Ratinho. Nosso sub-internente Bernardo. Serafim, Deodalto, está aberto seu som, Deodalto. Deputada Marta, deputada Célia, Samuel, preciso falar com vossa excelência. Aqui no bloco, Freitas, Tia Ju, Ronaldo. Deputados aqui presentes no plenário, deputada Lucinha, Tia Ju, Marcelo, Dionísio, Val, Ellington, Canela, Márcio, Luiz Paulo, sempre elegante, Chico Machado. Vamos lá. Semana é a semana da saudade. Dani e Alana, são as para o final especial. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a primeira sessão extraordinária do dia 29 de junho de 2021. A presidência é convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 48ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas e 54 minutos, encerrou-se às 16 horas. Presidente, no momento oportuno, eu queria fazer uma questão de ordem. Questão de ordem, por favor, deputada Marta. Presidente, boa tarde a todas e todos. Eu quero fazer um cumprimento especial aos servidores da área da saúde, na figura aí do André Ferraz. Nós examinamos aqui, presidente, no mês de junho, nós aprovamos aqui um projeto de lei, projeto de lei 588 de 2019, e esse projeto tratava de um reconhecimento devido a servidores da área da saúde que atuavam no tratamento da rancenia. Para surpresa nossa, esse projeto foi vetado pelo governador do Estado e foi vetado exatamente no artigo 3º, quando nós, do Parlamento, entendemos pela necessidade de incluir nesse projeto que fosse desconsiderado o artigo 18, que é aquele artigo que trata da questão do Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal. Então, na verdade, nós colocamos essa emenda, foi de autoria do deputado Luiz Paulo, essa emenda foi para não deixar nenhuma dúvida sobre a necessidade e a oportunidade do pagamento do plano de cargos e saúde dos servidores da saúde, plano esse que foi amplamente debatido pelos servidores com o governo do Estado, vários, eu posso dizer que a casa como um todo tem trabalhado para não só a concepção do plano do PCCS, mas da efetividade ao pagamento da previsão legal, então eu queria pedir a vossa excelência, sei que vossa excelência é tensível a esse tema, nos conduz na liderança dessa casa, no enfrentamento dessa questão, para que antes do término do recesso, por um dever de verdade, de reconhecimento aos servidores da saúde, que a gente coloque esse veto em pauta e eu quero conclamar todos os deputados, os 70 deputados desta casa, para que a gente possa derrubar esse veto e de uma vez por todas garantir o reconhecimento e a efetividade do pagamento do plano de cargos e salários. Obrigada, presidente. Deputada Marta, eu quero, eu ontem já falei com alguns parlamentares, nós temos, salvo engano, entre 4 e 6 vetos para retornarem à pauta, só que são vetos que não há um consenso. Então, eu queria propor ao plenário e a vocês que estão remotamente, nós possamos trazer na próxima quinta-feira o veto ao PLC 40 e ao dispositivo que trata do PCCS. Então, eu queria a autorização do plenário. Presidente, eu mesmo tenho dois vetos, que sou coautor, mas acho que a questão do PCCS e da saúde e o PLC 40 de vossa autoria tem absoluta prioridade. Então, concordo com vossa excelência da gente trazer ainda essa semana, quinta-feira, a pauta desses dois vetos e já contando com o voto favorável pela derrubada do veto do cidadania. Então, eu quero aqui consultar o plenário, os senhores que aprovam nisso estão aprovados. Questão de ordem, presidente. Aprovado virão os dois na próxima quinta-feira, ok? Deputado Mink, vamos à pauta. Não, é rapidinho, no mesmo sentido, eu também tenho dois vetos. Sim. Um de guarda-parque total e um parcial das câmeras em uniforme, já falei com vossa exibência. Mas, assim como o Luiz Paulo, acho que a gente pode tratar disso no início de agosto e vamos centrar nesses que a deputada Marta falou, que vossa excelência falou. Então, eu também concordo com o procedimento. Obrigada, presidente. Obrigada a todos. Obrigado, Mink. Então, vamos. Presidente, só um minutinho, por favor. Sim, deputado Muzinho. É só para eu te lembrar, a vossa excelência, a todos os deputados aqui da casa, que hoje é dia de São Pedro, que é o protetor dos pescadores. Hoje de manhã, eu tive a grata satisfação de um café da manhã com os pescadores lá da Zona Oeste. Então, só para lembrar a todos os presentes, que hoje é dia de São Pedro. Senhor presidente, já que... Hoje é dia de São Pedro e São Paulo. Já que ela assaldou São Pedro, novamente, carro cabecilha. São Pedro e São Paulo, padroeiro da minha querida Paracambi. Padroeiros, anuncio em regime de urgência, em votação, a discussão única, projeto de lei 4028 de 21, de autoria do deputado Luiz Paulo, que altera a lei 9191 de 2 de março de 21, que institui o programa Supera Rio, de enfrentamento e combate à crise econômica causada pelas medidas de contenção da pandemia, do novo coronavírus e da outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela condicionalidade, saúde favorável, defesa dos direitos humanos e cidadania favorável, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável. Relatores, deputado Márcio Pacheco, Marta Rocha, Dani Monteiro e Márcio Canella. Prendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, direitos humanos e orçamento, às emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Alô, senhor presidente. Primeiro, saudar a todas e a todos, nesses três últimos dias e sessões aqui no plenário tão bonito, tão belo, tão importante para o nosso estado. Senhor presidente, o parecer é contrário a todas as emendas. Ok. Pela Comissão de Direitos Humanos, deputada Dani Monteiro. Senhor presidente, então, o presente projeto é bastante meritório, deputado Luiz Paulo. Acredito que algumas emendas vieram no sentido de aperfeiçoar o projeto e outras saem do escopo da necessidade de restituição de valores retroativos em relação ao auxílio do SuperaRio. Portanto, sou favorável à emenda 2 e 3, acolhendo elas no projeto, e contrários à emenda 1 e 4. Ok. Deputada Marta Rocha, pela Comissão de Saúde. Acompanhe o parecer da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canela. Márcio Canela Malhapão. Senhor presidente da Siriana, vou acompanhar o parecer da CCJ. Os pareceres emitidos em votação. Deputado Márcio. Deputado Márcio, por favor. Canela ou Pacheco? Pacheco, Pacheco. Com os pareceres emitidos em votação, parecer da CCJ com parecer contrário. Os senhores que aprovam, mas não estão rejeitados. Em votação, projeto original. Os senhores que aprovam, mas não estão aprovados. Vai autógrafo. Declaração de voto, senhor presidente. Senhor presidente, só para corrigir o parecer da CDH, que é contrário à emenda 1 e 4 e favorável a 2 e 3. Eu falei ao contrário. Está só para chamar os trabalhos à ordem. Está registrado o parecer da Comissão de Direitos Humanos. Ao final, deputado, vamos votar mais uma? Perfeitamente. Anuncio em regime de urgência e discussão o único projeto de lei 4238 de 21, de autoria do deputado Chico Machado, que altera a lei estadual 8.645 de 9 de dezembro de 2019, dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, da agricultura pecuária, política rural, agrária e pesqueira, de economia e dor de comércio e tributação, controle da arrecadação estadual e dos tributos estaduais, e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Eu queria... Eu queria... Nós temos... Temos duas emendas. É uma que fala do estudo do impacto e uma de autoria do Chiquinho, da Mangueira, e outra da autoria do deputado Luiz Paulo. Eu queria ver com o autor e com o relator da CCJ se é possível que a gente possa acatar as duas emendas. Aqui, Marcos. O senhor presidente... Conversa com o autor. Senhor presidente, não é possível, senhor presidente. Eu tenho divergência na CCJ. O senhor, junto comigo, é autor da lei do FOTE. O deputado Chico Machado, no seu legítimo direito, quer excluir do FOTE os produtos carnos. Eu tenho pressão para retirar do FOTE dezenas de outros incentivos. E tenho resistido, senhor presidente. Porque o FOTE, como lembra bem a vossa excelência, ele recolhe aos cofres do Estado 10% da diferença da alíquota cheia, menos a alíquota incentivada. Então, o projeto é inconstitucional, senhor presidente. Ele descumpre diversos preceitos legais. Então, eu não tenho concordância. Então, não tem problema nenhum. O projeto vai sair de pauta. Eu queria fazer um compromisso com o plenário. Tem esse e tem outro também sobre os pequenos agricultores, que é um projeto de minha autoria. Mas que não tem a ver com o FOTE, senhor presidente. Sim, senhor. Então, um compromisso que uma recebendo emenda a gente possa trazer na próxima quinta, pode ser? E a gente discute a emenda. Senhor presidente, como que eu não vou atender um pedido do senhor e do meu querido amigo, doutor Luiz Paulo? Obviamente, estou a cato de imediato. Então, para emitir parecer pela Comissão de Constituição de Justiça, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. É o do Chico, o segundo da pauta. Senhor presidente, você pode... Eu queria, antes de dar o parecer, senhor presidente... Sim, deputado Márcio. Se a vossa excelência pudesse suspender os trabalhos por dois minutos, eu queria conversar com a vossa excelência antes de emitir o parecer. Deputado Márcio. Sim, senhor presidente. Eu fiz um acordo com o plenário para os projetos que saírem de pauta hoje voltarem quinta-feira. E aí, o momento do parecer, do voto divergente, do encaminhamento do deputado Luiz. Pode ser dessa... Então, parecer pela constitucionalidade, presidente. Voto divergente, senhor presidente. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, que pese o meu apreço pessoal ao deputado Chico Machado, e confesso que não é só meu o apreço, o apreço são dos outros 68 deputados, que é o deputado mais querido do parlamento, o meu voto é pela inconstitucionalidade, senhor presidente. Vossa Excelência foi coautor comigo da nova lei do FOTE. E a hora que a gente abrir para um grupo de interesse, e aí dos produtos cárnios, ser excluído do FOTE, vai acontecer que o FOTE vai acabar. Então, senhor presidente, projeto é inconstitucional, porque ele descumpre diversos preceitos legais, entre eles o artigo 113 da DCT, da Constituição Federal de 88, porque não traz nenhuma projeção do impacto orçamentário. Além do mais, descumpre a lei complementar que rege o regime de recuperação fiscal. E, além do mais, senhor presidente, nós, no ano passado, introduzimos os produtos cárnios na redução de alíquota. Então, o segmento já foi devidamente contemplado. Então, senhor presidente, meu voto divergente é pela inconstitucionalidade, voto inscrito que entrego à mesa. A presidência convida o deputado Chico Machado para emitir voto da CCJ, 1 a 1. Acompanhe o parecer do deputado... Relator. Do relator Márcio Pacheco. 2 a 1. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Carlos Mink. Presidente democrático André Siciliano. Para terminar esse período, eu vou votar diferente do que eu voto sempre na CCJ. Portanto, eu apoio o parecer do deputado Luiz Paulo. Diferente. 2 a 2. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Rosenberg Reis. Deputada Mônica Francisco. Presidente, eu acompanho o voto divergente do deputado Luiz Paulo. 3 a 2. Deputado Luiz Martins. Deputado Luiz Martins. Deputado... Deputado Luiz Martins, por favor. Eu voto com o relator, seu presidente. Original. Luiz Martins. 3 a 3. É, presidente. O deputado Rosenberg está votando aí no grupo. Deputado Rosenberg Reis. Deputado Luiz Martins. Deputado Luiz Martins. Deputado Rosenberg, está digitando. Deputado Rosenberg, é favorável 4 a 3. Pela Comissão de Agricultura, deputado Valdo Ceasa. Deputado Ponte Esquerda, Val. Acompanhe o relator, seu presidente. Pela Comissão de Economia, deputado Noel de Carvalho. Favorável, presidente. Pela Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, ganhar de vossa excelência é difícil. Perdi na CCJ um projeto que eu devia ganhar de 7 a 0, porque é inconstitucional até a raiz. Mas decide, eu voto. A excelência tem razão. No mérito contrário, senhor presidente. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella. Senhor presidente, acompanhe o relator da CCJ. Os pareceres emitidos em discussão. Não havendo o que querer discutir, a presidente proposta receber duas emendas. Retorno às comissões. Nada mais a tratar na primeira sessão extraordinária, a presidência antes de encerrar os trabalhos, declaração de voto do deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, me escreve depois, deputado Luiz Paulo. Pela ordem, presidente. No clima de despedida do plenário, eu queria me despedir também do pedido de redução. Aliás, aumento da temperatura, porque as deputadas estão aqui com bastante frio. Presidente, posso declarar o voto? Hein, presidente? Posso declarar o voto no púlpito? Pode ser, Luiz. Presidente, me escreve pela ordem, por favor. Ok. Senhor presidente, deputado André Siciliano, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, terça, quarta e quinta-feira desta semana, nós estaremos nos despedindo do plenário do Palácio Tiradentes. E o fazemos com o coração partido pela tradição, pela história que esse parlamento tem na história do Brasil, na história do Estado da Guanabara e na história do Estado do Rio de Janeiro. E ainda, deputado Valdeque Carneiro, quando falei da história do Brasil, na história do Distrito Federal, que também era aqui, na nossa querida cidade do Rio de Janeiro. Então, evidentemente, que é oportuno que os senhores parlamentares possam se despedir desse plenário. e eu estou fazendo essa declaração de voto, deputado Rubens Bontempo, ex-prefeito de Petrópolis e, quiçá, atual prefeito de Petrópolis, para declarar meu voto ao projeto de lei 4.028 de 21, que sou autor, senhor presidente, mas estou abrindo, senhor presidente, a coautoria para quem o desejar. Porque, simplesmente, eu estou alterando uma lei de autoria de vossa excelência, que generosamente abriu coautoria a todas e a todos. E o projeto de lei 4.028 de 21 é um projeto que guarda consonância com o seu projeto original. Porque, quando o senhor apresentou o projeto do SuperaRio, o fez com o sentido dele começar a vigência em 1º de abril de 2021. E o que nós estamos fazendo é instituir uma modificação retroagindo os efeitos financeiros do projeto SuperaRio a partir de 1º de abril de 2021, quando era secretário desta área, o deputado Bruno Dauaire. Mas o governo do Estado demorou mais de dois meses para instituir o SuperaRio. E, no fundo, no fundo, ele só começou a funcionar a partir de junho de 2021. E aí, senhor presidente, por unanimidade, esse projeto foi aprovado. mas não poderia deixar nesta declaração de voto passar despercebida, deputada Lucinha, já que vossa excelência já pediu coautoria, entre tantos outros, e já está dado para todos que assim o desejarem, queria assinalar, deputada Lucinha, que o governador Cláudio Castro, na contramão das boas práticas administrativas, está gastando 25 milhões de reais em publicidade do SuperaRio. eu convido a qualquer um ligar a televisão, TV Globo, em torno de 19, 20 horas, que vai tomar na testa com uma publicidade de quase um minuto, 25 milhões de reais, deputada Dani, de dinheiro jogado fora, daria para financiar 100 mil, 100 mil auxílios emergenciais, o que dá praticamente duas vezes e meia o total que está sendo financiado no dia de hoje, que são 40 mil auxílios. E tão grave ainda, está gastando 4 milhões de reais com as escolas de samba, a 150 mil reais por escola de samba para distribuir os cartões do auxílio emergencial. Quando deveria fazê-lo, via as prefeituras e sua rede escolar. Teria muito mais permeabilidade. Então, diante disso, queremos agradecer o voto, no sentido que ele, o SuperaRio, passa a entrar em vigor. desde 1º de abril, mas também não poderia deixar nessa declaração de voto, de fazer essa crítica a um governo que está iniciando e já do início se perdeu. Concedo a parte à deputada Renata e depois à deputada Dani. Muito obrigada, deputada Luz Paulo. Super importante toda a análise que o senhor vem fazendo, em especial sobre o SuperaRio, que é um projeto de lei essencial, votado nessa casa, aprovado por essa casa e que, portanto, que todo o seu processo de regulamentação no Estado do Rio de Janeiro precisa ter transparência. Então, nesse sentido, também me preocupa muito o volume do valor gasto em publicidade para o próprio SuperaRio. Me parece, senhor presidente, senhor deputado, senhoras deputadas, que seria muito mais eficaz fazer uma busca ativa. Nós estamos à frente da Comissão de Enfrentamento à Miséria e Combate à Pobreza, fazendo visitas técnicas em diferentes municípios do Estado do Rio de Janeiro e ali temos muitas pessoas com o perfil de serem beneficiadas pelo SuperaRio e até agora não foram. Então, nesse sentido, saudar a vossa excelência pela excelente análise, mas também deixar aqui o que é, para mim, considerado um despropósito, com tanto dinheiro gasto na publicidade do Supera, podendo ser colocado no próprio Supera. Muito obrigada. Obrigado pela sua parte, deputada Adani, deputado Valdeck. A presidência, a presidência, só pedir, por favor, que nós somos declaração de voto, são três minutos, por favor. A deputada Adani vai usar a palavra já, já. Para declarar. O deputado Valdeck pode declarar também, pode ser? Pode ser, porque se todos os deputados quiserem fazer como o nosso decano. Presidente, sem problema nenhum. Então, já que não tem a parte, eu encerro a minha fala já desde já, agradecendo o voto de todas e todos. Muito obrigado, senhor presidente. Já já vamos colher com a autoria. Deputada Adani, em seguida, deputada, deputado Valdeck e deputada Tia Júlio. Obrigada, presidente. E dizer para o nosso decano, deputado Luiz Paulo, a imensa felicidade que é votar favorável a um projeto como esse. Porque, primeiro de tudo, a população não pode seguir pagando pela crise e, sobretudo, pelo desgoverno que a gente vem tendo aqui no nosso Estado. Não é possível que o valor retroativo de uma lei que já deveria estar regulamentada e no bolso dos trabalhadores fluminenses desde 1º de abril ainda não tenha sido regulamentada na totalidade. E a gente sabe que o enfrentamento à fome no nosso país não vem de hoje, não vem do contexto de pandemia. Ele é um enfrentamento de séculos de um país que tem na sua estrutura a riqueza geográfica histórica, tem na sua estrutura saberes e tecnologias acumulados de agricultura, no entanto, não reafirma nos últimos anos políticas públicas de fortalecimento da agricultura familiar e da garantia da soberania alimentar. Afinal, como pode um país tão rico, tão diverso e tão vasto ter hoje, atualmente, metade da sua população em contexto de insegurança alimentar. Significa dizer que metade dos brasileiros não sabe o que vai comer amanhã num cenário onde o gás está R$ 130,00, onde o IGPM dos aluguéis serão reajustados em 32%, onde o Rio de Janeiro é a quarta cesta básica mais cara do país. São R$ 622,00 que custa. Esse valor porque hoje foi para nós uma vitória muito grande a Alerj ter aprovado esse auxílio e o UER e a gente precisa comemorar, mas R$ 200,00, gente, não dá para nada. Assim, não é um demérito da Alerj, mas é algo para a gente se preocupar e olhar o quanto que esse projeto é necessário, porque se R$ 200,00, não dá para viver por mês, imagine acumulado em três, quatro meses a ausência desse valor. então é isso hoje que a nossa população está sofrendo. As pessoas voltaram a usar fogão a lenha porque não tem dinheiro para compra do gás e a gente precisa aqui ter um enfrentamento e não é uma pauta da esquerda, não é uma pauta dos defensores de direitos humanos, é uma pauta de toda a casa. O nosso povo está sofrendo, o desemprego bate recorde no estado do Rio de Janeiro. A gente dobrou a meta da série histórica desde 2012. Esse é o cenário de desemprego, de fome, de desalento, de falta de oportunidade para a juventude. Aí vem o governador Cláudio Castro no orçamento colocar a previsão de 7,6 operações policiais por dia com o valor de 4,9 mil balas nas operações. Ou seja, um estado que precisa de alimento, que precisa de emprego, que precisa de direitos básicos, está vendo tudo isso por água abaixo para uma política de morte, de bala. Como nos lembra o deputado Valdeck, diz o governador que irá ocupar as favelas nos próximos seis meses. Eu espero que essa seja uma ocupação cidadã, que essa seja uma ocupação de direitos, porque levar fuzil não mata fome, bala de fuzil não mata fome, não compra gás e não paga aluguel. Deputado Valdeck, Arneira, em seguida, te ajudo. Eu vou pedir aqui o deputado Luiz Paulo ofereceu no 4028 coautoria. Os parlamentares que desejam serem coautores. Então, vamos lá. Deputada Dani, deputada Lucinha, deputada Tia, deputada Renata, deputada Célia, Malafaia, Alana, Giovanni Ratinho, Leomar, Carlos, Mink, Bebetão, Rosenberg Reis, Mônica Francisco, Subtenente Bernardo. Olha o sorriso, olha lá, olha lá. Está bonito na televisão, Sub. Flávio Serafini, Canella, Ellington, Valdeck Carneiro, Bruno Dauari, Dionísio Lins, Noel de Carvalho. O senhor esqueceu do deputado André Siciliano. Foi o primeiro, deputado Luiz Paulo. Quando a Vossa Excelência ofereceu, eu fiz assim, ok? Valdeck, por favor. Presidente André Siciliano, deputadas e deputados, também faço questão de declarar o meu voto, deputado Luiz Paulo, favorável a este projeto de lei, que faz retroagir os efeitos da lei que instituiu o programa Supera Rio para 1º de abril de 2021, o PL 4028 de 2021. Faço questão de fazer esta declaração de voto, primeiro, por uma razão simbólica, para, logo no início da sessão, voltar a usar, André, esta tribuna, da qual já estava sentindo e passarei a sentir muita falta. Aliás, André Siciliano vai ficar no registro de que você foi o presidente da casa que, tendo concluído as obras da nova sede da LERJ, concluiu os trabalhos nesse histórico plenário. É uma marca para a gente... Uma parte, deputado. Você está dizendo que eu que vou encerrar os trabalhos? Não, nós vamos iniciar os trabalhos no prédio novo. Não, mas é isso. Não é isso, deputado delegado, Carlos Gomes. Está dizendo que ele vai fechar o plenário do Tiradentes. Estou dizendo que, Vossa Excelência, tendo concluído as obras da nova LERJ, está concluindo os trabalhos no plenário Barbosa Lima Sobrinho para as nossas sessões plenárias. Isso é uma marca histórica que vale a pena registrar, deputado Gustavo, porque aqui, neste lugar, já se falou genericamente, mas eu quero especificá-los, Paulo, entre outros marcos, aqui foram discutidas e promulgadas duas Constituições da República. A Constituição Progressista de 1934, que, infelizmente, Carlos Augusto, como Vossa Excelência, sabe muito bem, durou apenas três anos, que logo depois, em 1937, veio a polaca a Constituição do Estado Novo. E, em 1946, este plenário voltou a sediar a Assembleia Nacional Constituinte que promulgou aquela Constituição após o ciclo do Estado Novo. Então, tem marcas incríveis aqui. Está sem áudio. Parece até que a gente está na telinha, está sem áudio. Deputado Valdeck, e a Constituição é estadual depois da de 88? Sem dúvida, e a Constituição é do nosso Estado. Agora, deputado Luiz Paulo, além do simbolismo, além do simbolismo, eu quero dizer do mérito do projeto e, notadamente, do contexto. Do contexto. Não me parece razoável, nem aceitável, a confirmar este dado, a confirmar este dado, que haja uma despesa na casa de 25 milhões de reais para propagandear o programa Supera Rio, porque esta lei proposta pelo André e aprovada por nós não tem a intenção de promover o governo, mas de enfrentar emergencialmente a pobreza e a miséria. Deputada Renata, ontem fizemos mais uma visita de campo, mais uma visita técnica no Morro da Providência, em morros ali conexos, o Morro do Pinto, o Morro do Quindon. é muito grave a situação de aprofundamento da pobreza e da miséria no Rio de Janeiro. A assessoria fiscal da Alerje, coordenada pelo professor Mauro Osório e criada pelo André, entre outros estudos, demonstra que o Rio de Janeiro é o estado da federação, deputado Walter José, que mais perde empregos de carteira assinada nos últimos cinco anos. E aí, deputado Luiz Paulo, esta casa, em 14 de... ou melhor, antes de 14 dezembro. 14 de dezembro é a data de sanção. Mas nós votamos aqui e aprovamos a lei que institui o plano de metas Favela Cidadã, o plano de desenvolvimento, cidadania e direitos em território de favela. Ora, 25 milhões de reais poderiam custear, poderiam dar lastro a várias ações de enfrentamento à pobreza e à miséria nos territórios de favela, nos territórios periféricos, nas áreas populares, de acordo com a lei votada e sancionada. Por isso, quero aqui cumprimentar o Luiz Paulo, cumprimentar a aprovação da matéria pela Assembleia, mas sem dúvida alguma rejeitar, repudiar este custo de propaganda que é incompatível com as demandas represadas hoje para enfrentar a fome, a pobreza e a população em situação de rua. Faço aqui essa discussão inicial, voltarei a esta tribuna ao longo da sessão de hoje, mas queria demarcar o nosso inconformismo e acho que a Assembleia tem que, de fato, apurar se esses números são exatos e questionar formalmente o Palácio Guanabara por esse tipo de atitude. deputada Dani, por gentileza, a declaração de voto. Deputada Tia Ju. Senhor presidente, senhoras e senhores, deputados e deputadas, aqueles que nos assistem pela TV Alerj, nos acompanham pelas redes sociais, eu vim aqui, senhor presidente, não deixaria de fazê-lo a declaração de voto do projeto de lei 4028-2021, que é de autoria do deputado Luiz Paulo, que já abriu coautoria para todos os deputados e deputadas, que é exatamente antecipação, antecipação não, para que o Supera Rio comece a valer a partir da data de quando ele foi sugerido. Importante iniciativa do deputado Luiz Paulo, deputada Lucinha, porque, como aqui os que me antecederam já falou, a população está com fome. Nós sabemos que o valor não é o valor que a gente gostaria que fosse para amenizar, amenizar, mitigar a situação de pobreza, miserabilidade que a população vem enfrentando nesse momento, que foi agravado por conta da pandemia. É de suma importância o amparo, o auxílio, o braço do Estado neste momento tão difícil, onde as pessoas estão necessitando urgentemente desse auxílio. Foi trazida aqui pela deputada Dani a questão das pessoas não estarem conseguindo nem sequer comprar gás de cozinha para fazer os seus alimentos. Porque, diga-se de passagem, o gás de cozinha está muito caro. O gás de cozinha já está passando dos R$ 100,00, presidente. E nós sabemos que R$ 100,00 é muito dinheiro para quem está desempregado, sem nenhum recurso, para que possa se alimentar e alimentar os seus filhos. Então, aqui, parabenizar a iniciativa do deputado Luiz Paulo, a iniciativa de vossa excelência, a iniciativa inicial do projeto, que tem ajudado e vem ajudando muito a população. Parabéns a essa casa mais uma vez, que vem estender a mão amiga à população, que confiou em nós o seu voto e, neste momento, nós estamos dando para eles o retorno numa aprovação de um projeto de suma importância que tem a ver com comida na mesa daqueles que mais precisam. Muito obrigada, seu presidente. Deputado Bruno Dauari. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu que retorno a esse plenário e já registro a minha saudade aqui, já em pensar que a gente vai usar outro plenário depois do recesso. mas não poderia deixar de registrar aqui o meu voto porque durante seis meses, senhor presidente, eu estive como secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro e ajudei a operacionalizar esse que eu considero ser o principal programa de governo do atual governo. Embora aprovado aqui na Assembleia Legislativa do Estado, mas operacionado pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. O que eu queria, senhor presidente, deixar aqui registrado é que sou favorável a esse projeto de lei, mas gostaria de fazer aqui uma ressalva ao tempo do atraso na implementação desse projeto. Quero fazer aqui um registro que não é fácil apontar todos os cruzamentos para que esses beneficiários que recebem outros programas da União, dos municípios, eles estavam proibidos de receber o Super RJ. E todo esse cruzamento, isso leva tempo para que a gente possa entregar esse benefício a quem mais precisa de maneira correta e transparente. Mas, senhor presidente, depois do registro do meu voto, eu gostaria também de falar para os nobres parlamentares, para os colegas parlamentares, que nós, assim que assumimos o mandato aqui na Assembleia Legislativa, nós criamos uma comissão especial para acompanhar justamente a implementação desse importante programa o Super RJ. E eu deixo aqui franqueado, o nosso requerimento foi aprovado de forma automática com assinatura de 36 parlamentares, e eu deixo aqui, delegado Carlos Augusto, franqueado àqueles colegas que queiram participar dessa comissão especial que vai contribuir com o governo, minha amiga Renata Souza, justamente nessa busca ativa desses beneficiários que ainda não receberam o seu benefício. Então, é uma comissão especial que visa contribuir com o aperfeiçoamento desse programa que é tão importante e eu já deixo aqui franqueado o convite para que os deputados possam participar conosco. Muito obrigado, senhor presidente. Deputada Renata. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, fiz questão de usar a tribuna porque sei que estamos na última semana que utilizamos esse plenário, essa Casa do Povo, esse prédio tão histórico e fundamental que reconhece uma memória do estado do Rio de Janeiro aqui, fiz questão de subir aqui ao púlpito porque considero essa uma casa muito relevante. Ainda, senhor presidente, que aquela imagem ali seja mudada e mudada por nós, mulheres, mulheres pretas da população de favela e periferia, a gente vê ali uma imagem datada de 1926, onde só tem homens nesse parlamento, onde só tem homens e possivelmente pela cor colocada pelo autor, são homens brancos de uma elite política e econômica. então nós mulheres hoje representamos aqui cerca de 12 mulheres dentro do parlamento hoje, então tomar lugar nesse púlpito é fundamental para discutirmos com qualidade todos os processos, inclusive, de ocupação das mulheres no poder legislativo, nos parlamentos brasileiros. mas senhor presidente, eu subo aqui para ressaltar a importância do projeto de lei que acabamos de aprovar que garante aí, projeto de lei 4028 de 2021 do deputado Luiz Paulo que garante o pagamento retroativo para o SuperaRio. Nós sabemos e essa casa discutiu com muita qualidade a possibilidade de reconhecer aqueles e aquelas que hoje estão em maior situação de vulnerabilidade que já existia uma situação de vulnerabilidade antes mesmo da própria Covid-19. A gente tem vivido um estado do Rio de Janeiro onde o desemprego é muito grande, onde as pessoas em especial aquelas que vivem na favela nas periferias se encontram sem acesso à saúde, sem acesso a saneamento básico senhor presidente. a gente sabe que cada real investido em saneamento básico a gente acaba economizando pelo menos quatro vezes mais em saúde pública. Então nesse sentido olhar para a situação de vulnerabilidade que colocou que enfatizou ainda mais as desigualdades sociais no nosso país é fundamental. Então o SuperaRio é um programa de transferência de renda que é importante e mais que isso é um programa humanitário. E não tenho dúvidas senhor presidente que quando essa casa se debruçou sobre pensar o projeto de lei do programa garantir que recursos viesse do fundo de combate à pobreza do estado do Rio de Janeiro e também a execução desse projeto e nós aqui somos parlamentares que devemos fiscalizar o poder público e assim o fazemos diante da situação escabrosa que vemos com os gastos públicos em propaganda. Não é à toa senhor presidente que aqui quando foi anunciado e todos os grandes veículos de comunicação já tem se debruçado sobre essa matéria do elevado número que pode chegar senhor presidente a uma cifra de 25 milhões gastos em propagandas pelo governo do estado para propagar o SuperaRio. Só para vocês terem uma ideia do que isso representa essa casa aqui foi a mesma casa que economizou dinheiro que economizou recursos e que pode no final do ano passado engariar 20 milhões para Fiocruz uma entidade de excelência importante que trouxe a possibilidade de reconhecer em favelas e periferias com um projeto fundamental de combate a Covid-19 então essa casa aqui conseguiu orçamento de 20 milhões de reais para garantir atividades dentro da favela da periferia atividade senhor presidente que tem se notabilizado pela luta pela segurança alimentar são diversas as ações onde a gente vê muitas mulheres e homens favelados conduzindo de maneira brilhante todo um processo de doação de alimentos todo um processo de trabalho de responsabilização inclusive com relação a vacina com relação a possibilidade de se prevenir a Covid-19 eu fiz esse comparativo senhor presidente para dizer o quanto que esses 25 milhões que o governador está gastando em publicidade em auto promoção poderia estar colocado dentro das favelas das periferias então senhor presidente encerra aqui minha fala trazendo a possibilidade inclusive de reconhecimento da comissão especial de enfrentamento à miséria e combate à pobreza como uma ação concreta dessa casa que traz a possibilidade dessa casa fiscalizar em loco em cada município do Rio de Janeiro em cada favela do Rio de Janeiro essa construção e a possibilidade de beneficiar a nossa população que hoje está sem vacina que hoje não tem comida mas tem omissão no governo do estado muito obrigada senhor presidente deputado Alexandre Freitas vamos ao encerramento da sessão obrigado presidente na verdade pela ordem é para agradecer o secretário Alan Tornovski e o titular da delegacia de Angra dos Reis Wilson doutor Wilson e eles estão atendendo uma demanda nossa muito antiga sobre a quantidade absurda de veículos que se encontravam em via pública logo à frente da delegacia eram dezenas de veículos que ocupavam esse espaço prejudicando ali a circulação dos motoristas que iriam parar mas finalmente esse problema vem sendo solucionado em parceria com a delegacia de repressão a roubos e furtos de automóveis então a população de Angra em breve vai ter aquela área pública limpa e organizada uma área pública que é da prefeitura mas que vinha sendo utilizada de forma equivocada por parte ali da delegacia mas que agora o novo titular vem solucionando esse problema em parceria com a secretaria de polícia civil e dizer que estamos encerrando as nossas atividades aí no plenário vamos transferir a nova sede em definitivo aqui o novo plenário que está muito bonito bem moderno e acho que renova as nossas energias para continuarmos aí a trabalhar e lembrar as deputadas do PSOL que o Rio de Janeiro chegou nessa fase de decadência em questões de geração de emprego graças a nossa irresponsabilidade fiscal o fundo de amparo à pobreza ele na verdade vem trazendo mais pobreza e mais desemprego é o estado mais caro do Rio de Janeiro para se gerar emprego e aí eu lembro por exemplo quando a gente votou a nossa PEC em que a deputada Renata Souza disse que só iria que a indústria armamentista só iria gerar dois mil empregos como se dois mil empregos fosse pouca coisa é muita coisa então a gente precisa tornar o Rio de Janeiro mais atrativo para que as pessoas do estado do Rio de Janeiro dependam menos do estado menos daquela daquela esmola que o estado dá e duzentos reais é muito pouco o que traz dignidade não é programa assistencial o que traz dignidade é produtividade e emprego obrigado presidente vai gerar muito mais emprego Alexandre Freitas o legista o legista o policial civil que vai investigar o coveiro vai ter muitos empregos essa indústria gera muitos empregos indiretos claro que não presidente alguém vai produzir em outro estado isso aí não faz a menor diferença vamos a pauta terminado primeira sessão extraordinária hoje está encerrado havendo um número legal sobre a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos está aberta a segunda sessão extraordinária a presença convida a deputada Marta Rocha fazer a leitura da sessão anterior a ata reflete com exatidão ocorrido na centésima trigésima quarta sessão extraordinária que iniciada às 13 horas e 15 minutos encerrou-se às 13 horas e 54 minutos lida e aprovada a ata passa segunda sessão extraordinária do dia 29 de junho dia de São Pedro de São Paulo anuncio em regime de urgência discussão única projeto de lei 4197 de 21 de autoria da deputada Lucinha que estabelece regras para a oferta e exibição de produtos em gôndolas prateleiras e outros locais nos estabelecimentos comerciais que especifica e dá outras providências dependendo de parecidas das comissões de condição de justiça defesa do consumidor agricultura assuntos municipais economia e orçamento para emitir o parecer pela comissão de condição de justiça deputado Márcio Pacheco senhor presidente designado deputado Luiz Paulo para emitir o parecer pela comissão de defesa perdão deputado Luiz senhor presidente projeto de lei 4197 de autoria da nobre deputada Lucinha que estabelece regras para a oferta e exibição de produtos em gôndolas prateleiras e outros locais nos estabelecimentos comerciais o projeto recebeu mais de 30 emendas que teremos oportunidade de discuti-las e na comissão de constituição e justiça agradecendo a deferência do presidente deputado Márcio Pacheco o parecer é pela constitucionalidade pela comissão de defesa do consumidor deputado Fábio Silva deputado Fábio Silva deputado Dionísio Lins favorável senhor presidente pela comissão de agricultura pecuária política rural agrária e pesqueira deputado Valdo Seaza parecer favorável meu presidente meu meio de campo falaram que é Valdo Mamão Valdo Mamão sabe quem te chama assim não meu imperador de Madureira Dionísio Lins pela comissão de assuntos principais do movimento regional deputado Carlos Macedo favorável presidente pela comissão de economia deputado Noel de Carvalho meu voto é favorável presidente pela comissão de orçamento deputado Márcio Canela deputado Márcio Canela deputado Márcio Pacheco favorável favorável os parecidos boa tarde boa tarde presidente deputado deputado Anderson Moraes sim Anderson eu gostaria de abrir divergência na comissão de orçamento com relação ao projeto projeto 4197 ok como vota vossa excelência é contrário ao relator um a um deputado Eleomar Coelho deputado Eleomar Coelho favorável presidente favorável Eleomar perfeito nada de contrário 2 a 1 deputada Zeidã deputada Zeidã deputado Luiz Paulo Sr. Presidente no mérito favorável 3 a 1 deputado Charles Batista líder do PSL deputado Charles Batista deputado deputado Marta Rocha parecer favorável 4 a 1 deputado Chico Machado favorável senhor presidente 6 a 1 perdão 5 a 1 deputado Coronel Salema favorável presidente 6 a 1 os pareceres emitidos em discussão havendo o que quer discutir encerrado a discussão o presidente proposta recebeu 32 emendas e atorna as comissões como acordado no dia de hoje no início ele voltará na próxima quinta anuncio em regime de urgência discussão única projeto de lei 4205 de 21 de autoria deputado André Ciliano que adere a isenção de ICMS disposta no artigo 29 inciso 1 do anexo 1 do regulamento do ICMS São Paulo decreto número 45490 de 30 de novembro de 2000 com a nova redação dada pelo decreto número 65469 de 14 de janeiro de 2021 nos termos do parágrafo oitavo da lei complementar número 160 de 7 de agosto de 17 e na cláusula terceira do convênio ICMS 190 de 17 pendendo de pareceres das comissões de Constituição de Justiça de Minas e Energia de Agricultura Pecuária Política Rural Agrária e Pesqueira de Economia Indústria de Tributação Controle da Arrecadação Estadual Fiscalização dos Tributos Estaduais e de Orçamento Finanças Fiscalização Financeira e Controle Permite parecer pela Comissão de Justiça Deputado Márcio Pacheco Aparecer pela Constitucionalidade Presidente Obrigado Deputado Pela Comissão de Minas e Energia Chico Machado Deputado Chico Machado Acompanhe o aparecimento do relator Pode votar Senhor Presidente eu quero elogiar e parabenizar o senhor não o senhor o senhor é um homem que está fazendo calça própria não pode o senhor está o senhor está fazendo uma justiça com o homem do campo do nosso Estado do Rio de Janeiro justiça reconhecendo a determinação desses homens que trabalham de sol a sol principalmente no interior do Estado do Rio de Janeiro tendo uma redução no ICMS da conta de luz fazendo cola no bom sentido do Estado de São Paulo meus parabéns senhor Presidente senhor Presidente deputado Chico Machado não poderia votar porque ele tem 100 mil hectares no norte fluminense pela comissão de agricultura deputado Valde Serraza parecia favorável o Val olha ele lá ele riu quando falou que era o rei do mamão Val rei do mamão não é Val mamão é o rei do mamão pela comissão de economia deputado Noel de Carvalho presidente se possível eu queria saber porque ele é o rei do mamão porque ele produz ele planta ah tá bom obrigado já entendi meu voto é favorável presidente pela comissão de tributação deputado Luiz Paulo senhor presidente o que eu fiz aqui com o deputado Chico Machado foi apenas uma brincadeira eu não sei qual é o patrimônio em terra dele foi uma brincadeira senhor presidente abstraindo-me da questão de constitucionalidade no mérito da matéria eu voto favorável obrigado deputado pela comissão de orçamento deputado Márcio Canella deputado Márcio Canella deputado Márcio Pacheco favorável presidente os pareceres emitidos em discussão tá vendo o que ele é discutir e encerrado a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo nada mais presidência antes de encerrar o trabalho oferece com autoria o PL 4205 deputado da Marta Rocha deputado Bebeto deputado Noel de Carvalho Marcelo Cabelereiro Célia Jordão Dionísio Lins Tia Ju Alana Passo deputado Jair deputado Jair Bittencourt deputado Marcos Vinicius Coronel Salema Giovanni Ratinho Valdo Ceasa Lucinha Giovanni Ratinho Valdeci da Saúde pela ordem presidente deputado Eliomar com ele Flávio Serafini presidente Flávio Serafini deputado Eurico Júnior deputado Pedro deputada Dani senhor presidente nobres deputados e deputadas queria aqui trazer um informe de uma movimentação que vem acontecendo na casa e que para mim como presidenta da comissão de direitos humanos tem sido uma experiência bastante salutar juntamente com a comissão de segurança pública da casa a comissão de defesa dos direitos humanos tem construído um grupo de trabalho misto onde vamos desenvolver debates sobre a segurança pública no nosso estado o marco de criação desse grupo é a operação policial do Jacarezinho do dia 6 de maio operação mais letal da história do estado do Rio de Janeiro e nós como alerje senhor presidente viemos nos dedicando ao que é nossa vocação como poder legislativo o acolhimento e o atendimento à população no geral e formulação e fiscalização das políticas públicas então separando o joio do trigo e desfazendo senhor presidente uma longa e longa narrativa que tenta polarizar dois lados que não o são porque muitas vezes são os agentes da segurança pública bem como os ativistas de direitos humanos que agem nos territórios como todos os outros direitos sociais não são garantidos então é preciso verificar pensar refletir sobre as condições de trabalho dos agentes de segurança pública e quais são as tarefas ali executadas então não há segurança pública senhor presidente eu afirmo aqui com plena tranquilidade que não tem um norte central da garantia dos direitos humanos bem como não há direito humano que não se alicerce na segurança pública qualquer coisa diferente disso é polarização de processos de debates justamente para que a gente não chegue a fundo do problema que são as condições dos trabalhos dos servidores da área da segurança pública bem como os direitos e garantia do direito à vida dos moradores e trabalhadores de favelas e periferias do nosso estado então para nós tem sido um trabalho muito gratificante deputado delegado carlos augusto a gente vem fazendo esse trabalho que tem sido muito gratificante deputada lucinha construir uma interseção entre a comissão de segurança pública da casa e a comissão de direitos humanos então tendo entendimento que direitos humanos é para todos e todas e que ali naquele espaço a gente não quer fazer polarização vazia mas a gente quer construir um espaço de diálogo legítimo agradeço aqui ao deputado presidente delegado carlos augusto da comissão de segurança que tem tornado esse espaço possível e um espaço não de dissenso e de polêmicas mas de consenso daqueles que querem garantir os direitos humanos e trabalhistas para todos os moradores de periferias e trabalhadores da área da segurança agradeço deputado carlos e agradeço também o empenho dos deputados que estão nas duas comissões sinto sua falta também no gt deputado charles batista fique à vontade para aparecer as reuniões acontecem quintas-feiras às dez da manhã iremos interromper agora devido ao recesso mas retomaremos o trabalho do grupo a partir da primeira semana primeira quinta de agosto nada mais a tratar na segunda sessão extraordinária do dia mesmo está encerrado havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos está aberta a terceira sessão extraordinária do dia 29 de junho de 2021 dia de São Pedro e São Paulo a presidência convida a deputada Marta Rocha a fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão o ocorrido na centésima trigésima quinta sessão extraordinária que iniciada às 13 horas e 55 minutos encerrou-se às 14 horas e 8 minutos lida e aprovada a ata passa-se a ordem da terceira sessão extraordinária do dia anuncio redação final projeto de lei 4022 de 2021 de autoria do poder executivo mensagem 10 de 2021 que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária anual de 2022 e da outras providências em discussão não havendo o que queira discutir se é a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a autógrafo voto contrário é LDO né senhor presidente sim voto contrário da bancada do pessoal e depois eu gostaria de declarar o voto ao final vossa excelência terá o direito de declarar muito obrigada declaração de voto também ok anuncio em regime de urgência em votação em discussão única projeto de lei 4217 de 21 de autoria do deputado Marcos Vinícius estabelece a prioridade de vacinação contra a covid para lactantes no âmbito do estado do Rio de Janeiro e da outras providências pareceres da comissão de condição de justiça pela condicionalidade com emendas concluído por substitutivo de saúde favorável com substitutivo da CCJ defesa dos direitos da mulher favorável com emendas assunto da criança adolescente e do idoso favorável de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável de orçamento favorável relator do deputado do deputado Márcio Pacheco Marta Rocha enfermeira Regiane Rosane Félix Rubens Bontempo e Márcio Canella dependendo de pareceres das comissões de condição de justiça saúde defesa do direito da mulher assuntos da criança adolescente do idoso assuntos municipais e orçamento para emitir parecer pela comissão de constituição de justiça deputado Márcio Pacheco sobre as emendas de plenário sobre as emendas senhor presidente o parecer é favorável com subvenção aglutinativa as emendas 2 da comissão de direitos da mulher e emendas 3 5 e 6 de plenário pela prejudicabilidade da emenda 1 da comissão de defesa dos direitos da mulher e emenda 7 de plenário pela emenda 1 da CCJ pela prejudicabilidade da emenda 3 da comissão de defesa dos direitos da mulher e emenda de plenário 2 4 e 9 pela emenda 2 da CCJ pela prejudicabilidade das emendas 1 e 8 pela emenda 3 da CCJ concluindo por substitutivo de uma forma final de redação senhor presidente eu pediria ao deputado Márcio Pacheco se ele pode fazer a gentileza de ler o substitutivo que eu queria verificar se compreendeu também as puérperas e também as grávidas e não somente as lactantes só se há inclusão Márcio só o substitutivo só o artigo primeiro do substitutivo artigo primeiro inclua-se inciso 10 ao parágrafo terceiro do artigo primeiro da lei 90402 de outubro 2020 artigo primeiro parágrafo terceiro inciso 10 gestantes puérperes e lactantes que estejam perfeito obrigado presidente ok ok pela comissão de saúde deputada Marta Rocha acompanho o parecer da CCJ pela comissão de defesa do direito da mulher deputada enfermeira Rejane deputada enfermeira Rejane deputada Renata Souza senhor presidente muito importante o projeto do deputado Marcos Vinícius uma ação conjunta de mulheres lactantes que nos provocaram inclusive sobre esse tema nós conseguimos incluir deputado Valdeck a emenda que garante a vacinação tanto para as gestantes quanto para as puérperas então nesse sentido é um projeto salutar importante para a vida da nossa população das nossas mulheres então o nosso voto é favorável enfim favorável ao que apresentou a CCJ pela comissão da criança adolescente do idoso deputada Rosana Rosane Félix antes deputada Rosane dizer que o destaque da excelência foi prejudicado pelo parecer da CCJ que acatou como subemenda a emenda 2 deputada Rosane permite parecer pela comissão da sua criança adolescente sobre as emendas de plenário senhor presidente eu acompanho a CCJ o senhor parece que falou alguma coisa sobre a minha emenda por favor repita eu não consegui entender é que vossa excelência apresentou um destaque o destaque que vossa excelência está prejudicado pela aprovação da emenda 2 da CCJ ok ou seja eu não posso manter o destaque senhor presidente foi acatada a vossa emenda ah foi acatada ok então obrigada senhor presidente pela comissão de assuntos municipais de desenvolvimento regional deputado Carlos Macedo deputado Carlos Macedo deputado Eurico Júnior acompanha a CCJ o parecer da CCJ pela comissão de orçamento deputado Márcio Canela deputado Márcio Canela deputado Márcio Pacheco favorável presidente os pareceres emitidos em votação substitutivo da comissão de concessão de justiça senhores que aprovam permaneça como estão aprovado vai autógrafo anuncio já já presidente declaração de voto já o final um instante por favor porque já havia pedido de declaração de voto então vamos anotar o nome aqui para nós não Marcos Lourdes será o último deputada Renata Adriana Marta Valdeque Flávio Serafini presidente tinha pedido Flávio pediu Mônica Francisco o Flávio tinha pedido por o segundo tá Adriana então é Renata Flávio Adriana Marta Valdeque Lucinha mas quem aí Mônica Francisco presidente Mônica Marcos será o último senhor presidente é questão de ordem só para para convidar todas as deputadas da casa para serem coautoras só deputadas senhor presidente eu acho que alguma implicância eu quero convidar as deputadas faz bem e abrir coautoria aos meus colegas deputados primeiro senhor e já já vamos a próxima da pauta e vamos senhor presidente questão de ordem por favor deputada Rosane é porque no substitutivo senhor presidente não consta a minha emenda não tá aqui pelo menos o que foi colocado no grupo não tá constando deputado Márcio Pacheco vossa excelência a minha emenda provou a emenda número 2 da CCJ e prejudicou o destaque da deputada Rosane queria que vossa excelência pudesse ler por favor qual a emenda presidente perdão só quer que eu leia o substitutivo por favor favor favorável com subemenda continuativa emenda 2 da comissão de defesa dos direitos da mulher emendas 3, 5 e 6 de plenário prejudicada a emenda 1 da comissão de direitos da mulher e emenda 7 de plenário pela emenda 1 da CCJ prejudicada a emenda 3 da comissão dos direitos da mulher emendas 2 de plenário 4 e 9 2, 4 e 9 tá prejudicada pela emenda 2 da CCJ então deputada Rosane entendido não senhor presidente então a minha emenda ela pede pra não ter esse limite de idade pra pra amamentação normalmente a gente sabe que eu chego até 2 anos normalmente no Brasil a amamentação para crianças mas a minha não tem esse limite de idade até porque tem criança que precisa ser amamentada até mais tarde a 4 a emenda 4 está prejudicada pela emenda 2 da CCJ com excelência pode ler a emenda 2 da CCJ emenda 2 por favor sempre simpática deputada Rosane Félix obrigada senhor presidente presidente quase que a CCJ fez foi ampliar de 1 para 2 anos e aí prejudicou a emenda nesse sentido me pareceu é exatamente a emenda ela retira ela tira esse limite oi e então Deputado Márcio, deixa eu ver se eu consigo ajudar. Deputado Márcio. A assessoria está explicando que é verdade. Deputada Rosane quer tirar o limite, Vossa Excelência, o limite até dois anos. Exatamente. Mas ocorre que o projeto foi todo alterado. É isso. Por favor, então, Márcio. Senhor presidente, é porque toda lactante imunizada, ela pode transferir algum tipo de grau de proteção para a criança. Isso independe da idade. A mãe quer transferir, a mãe quer proteger essa criança. Independente se a criança está sendo amamentada até dois, três, quatro anos. Eu já disse aqui, repito, eu fui uma criança amamentada até quatro anos de idade. Eu precisei ser amamentada. Senhor presidente, como eu disse, tecnicamente, o projeto foi todo mexido e todo alterado. Nesse argumento, de fato, ao fazer a mudança, ao fazer as alterações, a emenda estaria prejudicada. Mas, no contexto de que há, do nosso entendimento, sempre o diálogo para avançar, eu altero o parecer para acolher a emenda da deputada Rosane Félix. Muito obrigada, deputado Márcio Pacheco. Se o deputado Luiz Paulo, que também é membro da CCJ, não tiver objeção, e outros membros da CCJ, eu altero o parecer, retirando do inciso 10, o texto ficará da seguinte maneira, deputada Rosane Félix. Hoje não. Querida amiga, apenas gestantes, puépres e lactantes. Ponto. Para aí. Ok. E retira a especificidade do limite de idade. De acordo. Eu vou chamar os trabalhos à ordem, Vossa Excelência, com as correções devidas que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Márcio Pacheco, realizou agora, retirou a questão até dois anos. É isso, deputado Márcio? Eu retiro, eu estou acolhendo a emenda... Emenda 4, ok? Acolhe a emenda 4 e o texto... O senhor que aprova o ministro, que não está aprovado, vai autônomo. Obrigada, obrigada. Querido deputado Márcio Pacheco, obrigada, presidente. Anuncio, em regime de urgência, discussão única, projeto de lei 13 e 20, de 19, de autoria dos deputados André Celiano e Marcelo Cabelereiro, que altera o inciso 1º do artigo 2º da Lei 6.979, de 31 de março de 15, dispõe sobre o tratamento tributário especial de caráter regional aplicado a estabelecimentos industriais no Estado do Rio de Janeiro, dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, Economia, Indústria e Comércio, assuntos municipais, desenvolvimento regional, de tributação, controle da arrecadação estadual e de fiscalização dos tributos estaduais e de orçamento, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Márcio Pacheco. Deputado Márcio Pacheco. Aparecer pela constitucionalidade, presidente. Pela Comissão de Economia, deputado Noel de Carvalho. Meu voto é favorável, presidente. Pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Carlos Macedo. Pela Comissão de Assuntos Municipais, deputado Carlos Macedo. Deputado Eurico Júnior. Deputado Eurico Júnior. Pois não, está bem? Senhor presidente. Presidente. Já, já, Luiz. Deputado Eurico. Sobre o PL 1302 de 19. Aparecer, deputado. Aparecer favorável. Pela Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente. 2019. Infelizmente, estava eu atendendo a deputada Lucinha e, na CCJ, eu engoli barriga. E eu sei que a V. Exª pode me dizer que a lei não protege a quem dorme. Como a deputada Lucinha é minha amiga, ela foi falar comigo algo relevante e não desviar minha atenção. O projeto, seu presidente, abre uma porta perigosíssima para que não haja nenhum rigor maior, na análise nem constitucional nem de mérito, de concessão de benefício fiscal. V. Exª sabe que o projeto do Polo Metal Mecânico maturou nessa casa, maturou nessa casa, mais de ano, mais de ano. E só foi aprovado quando teve um impacto na receita promovido pela Secretaria de Fazenda. Mesmo assim, o Ministério Público Estadual entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade e suspendeu a vigência da matéria. Este projeto que, V. Exª, o coautor, tenta colocar o Polo Metal Mecânico na égida da Lei 6979 de 15, que é uma lei inconstitucional, seu presidente. Nós mesmo nessa casa, por diversas vezes, antes do Supremo julgá-la inconstitucional, ficamos cancelando e fazendo outra. Ela começou como lei Rosinha, depois virou lei Cabral, depois virou lei Pesão e por aí foi. Então, é uma modificação, numa lei inconstitucional, de um projeto inconstitucional. Por isso, na tributação, seu presidente, o meu voto no mérito, eu só posso votar no mérito, é contrário. Ok. Pela Comissão de Orçamento, deputado Márcio Pacheco. Favorável, presidente. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo que querer discutir, encerrado a discussão, o presidente proposta recebeu sete emendas e retorna às comissões. Volta na quinta, né, senhor presidente? Volta, como acordado na abertura. Então, vamos, nada mais a tratar na terceira sessão extraordinária do dia, nós vamos agora a declaração de voto. Antes, porém, pegar com a autoria, com a autorização do deputado Marcos Vinícius. Um instante, por favor. Primeiro, as damas. Deputada Lucinha, Alana, Tia Ju, Adriana, Célia, Renata, Marta, Mônica, Rosane, Franciane. Agora, aos senhores deputados. Dionísio Lins, Noel de Carvalho, Chico Machado, Bebeto, Carlos Macedo, Serafim, pediu ou não? Daniel Librelon, Bruno Dauaire, Valdeque Carneiro. Ok. Vamos à declaração. Primeira escrita, por gentileza, mais breve possível, deputada Renata. Sr. Presidente, dá licença. Sim. Só um minuto, presidente. Na última sessão plenária, o senhor havia dito que chamaríamos o trabalho, os trabalhos à ordem, para tentarmos reparar a lei que foi aprovada do incentivo, a lei de incentivo do esporte, que em algum momento, quando saiu da casa... Deixa, Anderson, deixa... Vamos à declaração de voto e ao final, quero explicar de vossa excelência, porque acontece que o que está errado é um e meio. Tá? Falamos já. Estamos a um momento de declaração de voto. Deputada Renata, em seguida Flávio, Adriana, Marta, Valdeque. Lucinha e Mônica. Deputada Renata, o mais breve possível, por favor. Pois não, senhor presidente. Declarar o meu voto inteiramente favorável ao projeto 42-17 de 2021, de autoria do deputado Marcos Vinícius, a quem eu agradeço ter... Cadê o Marcos Vinícius? Sumiu. Mas a quem eu agradeço por ter me considerado coautora. Então, agradeço ao deputado Marcos Vinícius, que garantiu aí a vacinação contra a Covid para lactantes no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Fico aqui, senhor presidente, feliz por ter a importância revelada por nós, a partir da inclusão das gestantes e também puérperas nesse projeto. Afinal de contas, a gente tem uma situação no Brasil muito dramática. O Brasil já apresentava altas taxas de mortalidade materna, antes mesmo da Covid-19, mas com a Covid-19, a mortalidade materna aumentou, senhor presidente. Um estudo publicado no Jornal Internacional de Ginecologia apontou que entre dia 26 do 2, quando foi registrado o primeiro caso no país, e o dia 18 do 6, 124 gestantes e puérperas morreram por Covid-19 no Brasil. O que corresponde, senhor presidente? Há 77% dessas mortes no mundo. Isso é seríssimo, isso demonstra o quanto a vacinação prioritária é emergencial também, e a média semanal de mortes de gestantes e puérperas em 2021 é o dobro da registrada em 2020. Só em março de 2021 foram 263 mortes de grávidas e puérperas contra 111 até junho do ano passado. Nesse sentido, senhor presidente, é importante dizer que uma a cada cinco gestantes e puérperas internadas por Covid-19 não tiveram acesso à UTI. O governo federal, senhor presidente, só incluiu todas as grávidas e puérperas no grupo prioritário da vacinação na última semana de abril. Ou seja, a gente teve aí um gap importante para a vida dessas mulheres e também para a vida dos seus bebês. Então, a gente faz justiça aqui a essa casa, colocando aí as lactantes como prioridade, mas também as gestantes e puérperas. Então, quero agradecer quem ganha, sem dúvida nenhuma, são essas mulheres que optaram, senhor presidente, por uma saúde reprodutiva importante e fundamental e aqui a gente faz políticas públicas nesse sentido. Então, parabenizar também o movimento de mulheres de lactantes que fizeram esse chamado nas redes sociais, nos procuraram, mas garantindo aí um projeto de lei que a gente vai cobrar a sua regulamentação. Muito obrigada, senhor presidente. Com a palavra o deputado Flávio Serafini. Meu presidente, deputado Chico Machado, eu quero, na verdade, comentar a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, em especial a nossa emenda da bancada do PSOL, que foi abraçada pelo conjunto dos deputados e deputadas dessa casa, a emenda 635, que dispõe sobre o envio de plano para a recomposição das perdas salariais dos servidores públicos do Estado. A gente sabe que a gente, no Estado do Rio de Janeiro, passou por um período muito difícil, com salários atrasados, com contas não fechando, que ainda nos encontramos num processo de recuperação das receitas, recuperação orçamentária, mas a gente não pode, de forma alguma, naturalizar que os servidores públicos estejam há sete anos sem nenhum tipo de recomposição de perdas. É muito grave, já são mais de 40% de perdas acumuladas naquilo que tem sido um processo de empobrecimento de boa parte dos servidores públicos. Então é muito importante que, de fato, a gente chegue ao entendimento e tenha um plano para a recomposição dessas perdas. Tanto de uma forma mais imediata, esse ano recompondo uma parte dessas perdas, quanto nos próximos anos, a gente não deixando que os salários dos servidores continuem se desvalorizando. Isso é muito importante, então eu quero agradecer a todas as deputadas e deputados que assimilaram aí, que apoiaram, e a gente conseguiu, por acordo, aprovar a nossa emenda 635 para que ela seja incorporada à LDO. E vamos cobrar que o governador não vete. Eu quero lembrar que na LDO do ano passado a gente também conseguiu aprovar uma emenda desse tipo, depois o governador vetou e a gente não conseguiu prever para esse ano na LDO essa recomposição. Depois eu, o deputado Luiz Paulo, o deputado Eliomar, apresentamos um projeto dando essa autorização em separado, mas a gente acha fundamental que esteja na Lei de Direitos Orçamentários. A gente tem que ter Leis de Direitos Orçamentários e LOAS que definam de fato aquilo que o Estado planeja em termos de orçamento e tem que estar nesse planejamento essa questão da valorização dos servidores. E aí eu quero falar também da necessidade da gente avançar especialmente naquelas carreiras que ainda sequer tem plano de cargos, carreiras e salários, naqueles cargos que ainda não tem sequer PCCS. Aí eu cito os servidores da Defensoria Pública, os servidores da UESO, uma parte dos servidores da FITEC, daqueles cargos que estão em extinção, que não tem nenhum tipo de progressão vertical. É muito importante que a gente, nesse momento em que o Estado está se reorganizando, avance no debate sobre essas carreiras para que nós não tenhamos mais nenhuma carreira no Estado sem possibilidade de progredir, sem possibilidade de ser valorizado, sem possibilidade de fato serem carreiras. Não é só um cargo público que a pessoa vai e oculta, são carreiras onde a gente espera que o servidor cumpra a sua função, ajude a construir um serviço público de qualidade e tenha uma carreira para que ele possa ser valorizado em consonância com o serviço que cumpre. E quero aproveitar também, parabenizar o deputado Marcos Vinícius, todas as deputadas e deputados aí que aprovamos aí o projeto que garante a prioridade na vacinação para lactantes, gestantes e puérperas, que é um grupo que tem sido muito vitimado, muito vulnerável no Brasil à Covid-19, que é fundamental que seja incorporado à vacinação, assim como é fundamental que a Secretaria de Estado de Saúde e a Secretaria dos Municípios o mais rapidamente possível, dialogando com a Anvisa, com o Ministério da Saúde, com a Fiocruz, caminho no sentido de garantir a conclusão da imunização daquele grupo de gestantes que tomou a primeira dose da AstraZeneca e teve a segunda dose suspensa. Esse é um grupo que vive aí uma situação de muita dificuldade. A gente teve aqui a realização da audiência pública na semana passada, realizada no âmbito da Comissão de Saúde. Hoje a gente teve um anúncio de que o município do Rio de Janeiro vai fazer a vacinação cruzada na segunda dose da Pfizer para essas gestantes e é muito importante que o conjunto dos municípios e o Estado do Rio de Janeiro possam se posicionar com isso, obviamente, num diálogo com o Ministério da Saúde, num diálogo com as instituições científicas, mas é um grupo que tem tido muito registro de óbitos e que é muito importante que haja uma resposta o mais rápida possível. Deputada Adriana, eu gostaria de deixar consignado o meu voto favorável ao projeto das lactantes do deputado Marcos Vinícius, fazendo até um voto diferente do voto indicado pela liderança, e primeiro por acreditar na ciência, e já ficou comprovado que há a transferência de imunidade da mãe para o bebê. Depois, por motivos não menos importantes, que é o de favorecer uma amamentação prolongada, reconhecendo também que muitas dessas mães são jovens ainda e não há previsão de vacinação para elas em muitas regiões, e também para incentivar as idas ao pediatra, que também seria um motivo de expô-las ao risco. Enfim, senhor presidente, são essas as minhas palavras, parabenizo o deputado e já pedi com a autoria. Como é que é o nome do deputado? Marcos Vinícius. Grande Marcos Vinícius. E agradecer também a todas as mães que me mandaram um e-mail, sou sempre toda ouvidas. Obrigada. Deputada Marta Rocha. Presidente, inicialmente eu quero saudar aqui o autor do projeto, o deputado Marcos Vinícius, fazer uma saudação fraterna também à deputada Adriana Baltazar, saudando a sua rebeldia de votar contra a liderança do seu partido, na certeza de que V. Exª está votando a favor das mulheres. Então, a sua presença nesse parlamento nos engrandece enquanto bancada feminina. Na última sexta-feira, presidente, nós realizamos pela Comissão de Saúde uma importante audiência pública, audiência produzida também pela Comissão do Trabalho da deputada Mônica Francisco e pela Comissão dos Direitos das Mulheres da deputada enfermeira Rejane. Estima-se que no Brasil nós tenhamos 3 milhões de mulheres grávidas e é preciso que saiba, se saiba, desde o início da pandemia, 11.390 gestantes tiveram Covid-19. desse número, 950 morreram em razão da pandemia do coronavírus. Isso quer dizer que 8.3% dessa população veio ao óbito e esse número é maior do que o número percentual de morte da população geral. Nós tivemos no início de maio um fato de uma mulher grávida que fez uso da vacina AstraZeneca em razão disso foi vítima de um acidente vascular cerebral. Isso fez com que o Ministério da Saúde suspendesse a vacinação, mas, entretanto, hoje a associação que reúne os ginecologistas e obstetras garantem a federação, garantem que é possível, é importante que as mulheres grávidas, lactantes e aquelas que estão até 45 dias pós-parto, é necessário que haja vacinação. Então, hoje a gente tem um grande iceberg para vencer, que é o medo. O medo que é carregado pela falta de informação, na medida em que não há, nem por parte do governo federal, nem dos governos estadual e municipal, um projeto de informação para essas mulheres que possa esclarecer que, sim, a vacina é segura desde que se faça uso da vacina Coronavac e da vacina da Pfizer. E, nesse momento, segundo informações trazidas na nossa Comissão de Saúde, haverá-se imediata continuidade da vacinação dessas mulheres e que será, muito em breve, oferecido como segunda dose a vacina da Pfizer para garantir a imunização total das mulheres grávidas, das lactantes e daquelas que estão no estado de puer pele. Então, é muito importante o projeto do deputado Marcos Vinícius e, ainda que a gente discuta aqui que os casos da excepcionalidade devam ser muito bem avaliados, nos parece fundamental que a Secretaria de Saúde é, assim, de uma forma geral implante não só o calendário único, mas que garanta a prioridade da vacinação dessa população. Muito obrigada. Deputado Valdeque Carneiro, por favor. Senhor presidente, eu quero, na verdade, fazer a declaração de voto sobre os dois projetos. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar o deputado Marcos Vinícius por esta importante e sensível iniciativa e que foi, ao longo da tramitação da matéria, Marcos Vinícius, foi sendo aprimorada e fez o seu projeto que já era muito bom, um projeto ainda melhor, porque tendo em conta a necessidade de priorizar as mulheres lactantes, mas também as mulheres que estão no período do puerpério, era importante avançar nessa direção, as mulheres gestantes também, aqui já se falou, aqui já se falou sobre indicadores preocupantes de mortalidade materna, notadamente, deputada Renata Souza, notadamente, no segmento de mulheres negras, os indicadores são muito mais avançados, sem contar um conjunto muito grande de mulheres que passam pelo processo do pré-parto, parto e pós-parto sem frequentar uma unidade de saúde que disponha de dispositivo de terapia intensiva, colocando suas vidas muitas vezes em alto risco. Portanto, é um projeto importante que faz avançar o Rio de Janeiro no contexto de um confuso e incompetente Programa Nacional de Imunização, que há mais de quase um ano e meio de pandemia ainda não conseguiu se acertar, ainda não conseguiu fixar diretrizes nacionais, dificultando, inclusive, a vida de estados e municípios. Portanto, fazer o registro da importância do projeto do Marcos Vinícius e saudar de maneira muito efusiva a luta organizada do Rio de Janeiro, do movimento de mulheres lactantes, que nos procuraram, procuraram o nosso mandato, procuraram vários mandatos que aqui já se expressaram. Foi essa luta também, foi essa luta também que hoje produziu essa importante simbólica vitória aqui no Parlamento Fluminense. Além disso, André, em 30 segundos, eu quero também dizer em relação ao LDO dois aspectos importantes. Primeiro, um aspecto que tem, eu diria até você como importante personagem, que é a luta para que o serviço público estadual tenha uma recomposição gradual das perdas acumuladas. Não são todas, é verdade, mas muitas categorias do serviço público estadual estão desde 2014 sem a recomposição das perdas inflacionárias, que é um dispositivo condicional. Flávio Serafina, que já mencionou, eu quero endossar a importância de termos na LDO uma diretriz relacionada a um plano de recomposição das perdas que já ultrapassam nos últimos sete anos mais de 40% de perdas acumuladas e, portanto, é importante que o Estado tenha. Já se sabe que não se pode dar uma resposta imediata a todos esses percentuais, mas eu acho que deveria, deputado Bruno Dauari, pelo menos de imediato resolver o IPCA dos últimos 12 meses e bater um pouco mais de 8% e os 30 e poucos por cento restantes, ver qual é o plano gradual, qual é o plano gradual que o Estado pode assumir como compromisso. O que a gente não pode é entrar no novo ciclo do regime de recuperação fiscal sem ter resolvido pelo menos, pelo menos, a recomposição das perdas inflacionárias do serviço público. E aí, André, também o dispositivo que teve a sua ajuda é que foi garantir uma diretriz na LDO para o fomento a empreendimentos econômicos em território de favela do Rio de Janeiro, a desigualdade, a pobreza, o desemprego é muito grande e a gente precisa enfrentar a violência, inclusive, nesses territórios com oportunidades, com serviços e com direitos. Então, esse dispositivo na LDO afirma como diretriz orçamentária o fomento, o apoio e o estímulo a empreendimentos econômicos desenvolvidos em território de favela, em territórios periféricos, em consonância com a lei que a gente aprovou aqui, a 9131, que institui o plano de metas favela cidadã. Era a declaração que eu queria fazer. Muito obrigado. Deputada Lucinha, em seguida, deputada Mônica, Rosane e Marcos Vinicius. Eu queria primeiro parabenizar o meu amigo, deputado Marcos Vinicius, pela apresentação desse PL, o 4217 de 2021. Dizer para o meu amigo Marcos Vinicius da importância desse projeto de lei. Eu fui várias vezes solicitada, principalmente pelas mães da nossa região lá da Zona Oeste, da preocupação da questão da amamentação. E nós sabemos que a amamentação é fundamental, porque as nossas crianças precisam do leite materno até para poder criar anticorpos. Então, esse projeto de lei dando oportunidade da vacinação contra o Covid-19, principalmente para essas mães, deputado Marcos Vinicius, dessa tranquilidade. Então, eu venho aqui para parabenizar o colega, dizer que o seu projeto é excelente. Fico muito feliz de você ser um homem e sensível a essa questão da amamentação, de uma questão tão importante para a vida dos nossos filhos, aqueles que começam a vida se alimentando no seio das suas próprias mães com o nosso leite materno. Então, parabenizando essa casa a todos os deputados, fazendo honraria ao deputado Marcos Vinicius pela apresentação do projeto. Muito obrigado, presidente. Tada Mônica, por favor. Obrigada, presidente. Primeiro, parabenizar, mais uma vez, fazendo coro com os colegas e as colegas que me antecederam a iniciativa do deputado Marcos Vinicius. Essa é uma das grandes vitórias que a gente teve hoje nessa casa, enquanto mulheres e enquanto parlamentares que vêm recebendo uma série de solicitações já mencionadas aqui pela deputada Marta Rocha. Nós realizamos na sexta-feira, às 14 horas, uma audiência importantíssima. Nós recebemos a doutora Melânia Amorim, uma das maiores referências no Brasil em relação ao tema e principalmente com o agravamento do processo de mortes de gestantes puérperas e lactantes nesse período pandêmico. Há um mote muito importante que a gente precisa ressaltar aqui de que vacinar uma pessoa, no caso, a gestante, a puérpera ou lactante, é proteger duas vidas. A gente já ouviu aqui o número aberrante da morte de mulheres grávidas. O Brasil vem ranqueando também negativamente no sentido da morte de bebês. Pode parecer pequena na proporção. A gente teve em 2021, agora, 307 mortes de bebês, mas é um número grave, não deveria haver nenhuma morte. Mas ações como essa, perpetradas por essa casa, ajudam a avançar nesse processo. A gente ressalta aqui o quanto essa casa vem trabalhando de modo celere e assertivamente, mas, principalmente, um projeto como esse garante a vida das mulheres, garante a possibilidade da vida das crianças, a proteção à maternidade, a proteção às crianças. Sem dúvida, a gente já vem batendo recordes em relação à orfandade. esse é um dos grandes problemas e um dos grandes saldos negativos do que o negacionismo, a incompetência e a falta de apreço pela vida vai deixar como legado desse período pandêmico e de uma gestão atribulada e desastrosa no sentido de salvar vidas, de garantir um programa nacional de imunização que desse conta num país que tem o maior sistema de saúde pública do mundo para que a gente não ranqueasse com a orfandade, com o legado necrolegado que a gente vai receber na pós-pandemia e que a gente possa avançar no direito das mães e no direito das crianças com critérios justos, democráticos e com projetos como esse que só engrandecem a nossa produção legislativa e eu tenho muito prazer e gratidão de poder fazer parte na coautoria desse projeto. Deputada Rosane Félix, por favor. Senhor presidente, eu também gostaria de começar a minha fala parabenizando o deputado simpático deputado Marcos Barcos Vinícius Nescau por esse belíssimo projeto porque amamentar senhor presidente é transmitir vida e amor e isso independe de idade a mãe que está amamentando ela quer proteger o seu filho nós sabemos que existem crianças como eu disse que necessitam de um tempo maior de amamentação e nós não poderíamos tirar esses direitos de proteção a essa mãe a essa lactante de transferir essa proteção para o seu filho então eu gostaria também de agradecer primeiro que é o senhor que colaborou para que a minha emenda fosse acatada pela CCJ muito obrigada a nossa emenda ela tirou aí a limitação de tempo para essa amamentação mais uma vez muito obrigada senhor presidente como diz o deputado Carlos Min que sou sempre democrática e sempre colaborando quando pode agradeço também ao líder de governo deputado Márcio Pacheco por ter acatado também a emenda mais uma vez parabenizo ao deputado Marcos Vinicius Nescau e agradeço também a todas as mulheres que da coordenação do movimento lactantes pela vacina elas foram lá conversaram conosco e graças a Deus tivemos aí essa grande vitória muito obrigada e parabéns a esse parlamento deputado Marcos Vinicius depois eu queria chamar a atenção de todos os senhores parlamentares presentes deputado Marcos Vinicius senhor presidente senhoras e senhores deputados eu quero começar agradecendo ao movimento as lactantes pela vacina em nome da Natasha Pisolante agradecer a todas as deputadas que me antecederam e deputados também na fala dizer que esse parlamento mais uma vez e não pode ser diferente dar o exemplo o Rio de Janeiro dando exemplo a Assembleia Legislativa do Estado dando exemplo e agradecer a todas as deputadas e deputadas que emendaram e melhoraram esse projeto nós ouvimos aqui a deputada Marta Rocha a deputada Renata e desde o primeiro momento participaram a deputada Lucinha que fez uma colocação muito importante é um projeto que beneficia as lactantes puérperas e gestantes do nosso Estado e feito por um homem e ela colocou com muita propriedade nós homens devemos fazer mais projetos em defesa da mulher obrigado Lucinha pela sua fala obrigado presidente e muito obrigado a todos presidente mais 30 segundos quero registrar os 176 anos da colonização alemã na cidade de Petrópolis onde está acontecendo a Boa Fest é a segunda maior festa nesse sentido na América Latina só perde para o Oktoberfest e vai acontecer até o dia 4 de julho mesmo que de maneira remota muito obrigado presidência antes de encerrar os trabalhos da terceira sessão extraordinária do dia queria chamar a atenção dos senhores parlamentares especial dos presidentes de comissões nós realizamos uma reunião hoje pela manhã em relação ao novo sistema do Alô Alerj e do Legisla Aqui a previsão é que a partir do 1º de julho nosso sistema chamado Alô Alerj vai ser será interligado com as comissões onde cada presidente de comissão terá que disponibilizar um responsável para fazer as respostas via sistema de WhatsApp vai ter um sistema a comissão vai receber via a Lua Alerj as reclamações as sugestões tem que ter um mais representantes para que possa fazer a resposta é a tal do reativo senhor presidente e também deputado Valdeck deputado deputado Carlos Luzmin que está aberto seu som possivelmente a partir de sexta depende agora das lojas lá dos aplicativos o Legisla aqui também estará online e aí a ideia é que a gente possa fazer teste esse primeiro mês de julho internamente funcionando mesmo com os assessores com os deputados para que a gente possa a partir do 1º de agosto lançar o sistema do Legisla aqui mas em relação ao Alerj e as comissões a responsável pelas comissões irá chamar uma reunião na próxima quinta-feira possivelmente às 10 horas para iniciarmos com os gabinetes os presidentes de comissões e representantes esse novo sistema deputada Dani senhor presidente já coloco aqui a comissão de direitos humanos à frente também desse processo e queria aqui inclusive declarar que tive a oportunidade de ao visitar a presidência do Alerjão me deparar com uma reunião de articulação e construção do Legislaqui uma ferramenta muito interessante de interface muito simples para ser mexida compartilhada em interação ali e aí senhor presidente me recordei muito da época que eu era estudante porque como estudante da rede pública eu tinha direito a meia entrada em vários lugares e muitas vezes essa meia entrada não era efetivada dependia da interpretação ou da suposta interpretação que o estabelecimento fazia sobre a lei com a possibilidade desse aplicativo o estudante o trabalhador ele pode mostrar ali a lei e o direito dele garantido naquela legislação isso é um grande avanço sobretudo para a nossa população mais vulnerável porque quando a gente não tem advogado quando a gente não sabe a quem recorrer como funciona as estruturas do Estado muitas vezes essa falta de informação nos leva a não reivindicar os direitos que temos e a possibilidade do Legislaqui é uma possibilidade de aproximação da população fluminense no geral e eu diria especialmente da juventude a geração que já nasce com a cara no telefone a possibilidade de ter esse espaço de escuta e de interação porque a população vai poder colocar projeto de lei lá para deputado poder pregar e poder protocolar que vai poder interagir com projetos tanto em tramitação quanto em leis já existentes curtir compartilhar jogar nas suas redes sociais então é uma estratégia importante da tecnologia da informação de aproximar a população no exercício da cidadania e a garantia dos seus direitos então presidente a comissão de direitos humanos está aí também apostos para fazer o Legislaqui funcionar e o Alu Alerj com muita muita satisfação de ver essa aproximação da Alerj com a população do nosso estado deputado André Siliano só tem mais mais uma sessão só porque faltam três minutos cinco minutos para terminar eu serei brevíssimo não só porque eu queria registrar a importância desses anúncios feitos por vossa excelência que avançam deputada Dan deputado Márcio Galberto não apenas em relação a modernização da casa mas sobretudo ampliando os canais de diálogo do parlamento com a sociedade isso aqui é uma casa de representação popular e quanto mais canais abertos houver melhores serão as condições de nós fazermos um bom trabalho de representação então eu queria fazer esse registro André e solicitar André presidente solicitar a vossa excelência fazer uma solicitação a vossa excelência para que possa publicar nos anais da casa um documento que foi apresentado ontem em reunião da qual a vossa excelência participou por professores do município de Mesquita que estão claramente sofrendo abusos por parte da prefeitura vossa excelência conhece a pauta conhece o contexto profissionais que estavam em acumulação tida como indevida foram alertados pela prefeitura para regularizar a situação estiveram na prefeitura regularizaram a situação e em seguida foram exonerados exonerados então assim tem várias demissões acontecendo a prefeitura não está levando em conta a opção feita pelos professores de se exonerar de outras matrículas como a própria prefeitura propôs como opção então eles estão se exonerando de matrículas fora de Mesquita e depois são exonerados em Mesquita também então tem muita injustiça acontecendo eu já tenho acompanhado há muito tempo essa pauta o deputado Flávio Serafim tem acompanhado também e ontem André eles apresentaram um requerimento pedindo que a LERJ tome providências eu tenho reunião agora com a procuradoria só queria pedir a vossa excelência que publicasse esse requerimento nos anais da nossa casa é uma demanda muito importante presidência da Eiffel pedindo a vossa excelência e eu vou fiquei de entrar em contato com o prefeito vou ligar assim que sair daqui mas se encontram o entendimento nada mais a tratar na terceira sessão extraordinária a mesma está encerrada havendo número legal sobre a proteção de Deus iniciamos o nosso trabalho está aberta sessão ordinária do dia 29 de junho de 21 dia de São Pedro de São Paulo presidência convida a deputada Marta Rocha fazer a leitura da ata da sessão anterior a ata reflete com exatidão ocorrido na centésima trigésima quinta sessão extraordinária que iniciada às 13 horas e 55 minutos encerrou-se às 14 horas e 59 minutos presidente eu queria fazer um pela ordem por gentileza lida e aprovada a ata passa-se a sessão ordinária do dia 29 de junho dia de São Pedro de São Paulo vossa excelência poderá fazer lá o final pode ser deputada Marta ok anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei 3287 de 2020 de autoria deputada Bruno Dauari que dispõe sobre a proibição de realização de concurso público antes da convocação dos aprovados do concurso de 2013 homologado em 14 para o cargo de especialistas em políticas públicas e gestão governamental do poder executivo estadual perendo de pareceres das comissões de construção e justiça servidores públicos de orçamento financeiro fiscalização financeira de controle para emitir parecer pela comissão de construção de justiça deputado Márcio Pacheco senhor presidente conversei muito com o autor deputado Bruno Dauari que tem feito um importante e afirmativo trabalho aqui na casa na questão da defesa dos concursos públicos na questão da defesa dos servidores não tenho dúvida de que o que ele defende nesse projeto tem muito mérito e eu conversava com ele por conta da realidade fiscal e da realidade do regime que enfrentamos o estado do Rio de Janeiro algumas acomodações precisariam ser realizadas num compromisso de que politicamente no mérito debateríamos a posterior esse tema o que eu sei da luta que ele que ele tem travado juntamente com os que estão aqui defendendo os seus pleitos tanto ele como o deputado Luiz Paulo e outros deputados dessa casa então nosso compromisso por essa razão eu parecer pela constitucionalidade com emendas presidente presidente eu ia abrir a divergência mas perguntei aqui o autor e o autor está concordando então está combinado pela comissão de servidores públicos deputado Rodrigo Amorim deputado Rodrigo Amorim deputado Flávio Serafini meu presidente acho que o projeto toca num ponto fundamental que é a questão da convocação dos concursados aprovados no estado do Rio de Janeiro a gente quando aprovou o regime de recuperação fiscal quando aprovou o estado de calamidade a gente colocou que os concursos estavam sobre estados durante um longo período a procuradoria forçou uma interpretação de que essa lei não poderia vigorar além disso o próprio regime de recuperação fiscal ignorou ponto da lei que dizia que novos concursados poderiam ser convocados desde que havendo vacância e levaram com que a gente no estado do Rio de Janeiro visse em várias carreiras o número de servidores diminuir drasticamente com a não convocação dos concursados na educação hoje senhor presidente nós temos cerca de 5 mil vacâncias do início do regime de recuperação fiscal para cá que não foram ocupadas então acho que a gente tem que avançar no entendimento sobre isso eu já conversei com o deputado Rodrigo Amorim presidente da comissão de servidores que também está muito atento a essa questão dos concursados para que a gente busque um entendimento sobre o conjunto das categorias para que esses concursos ainda em vigor sejam validados os profissionais convocados na medida das necessidades do serviço público e obviamente das condições financeiras do Estado mas que esse processo não seja ignorado porque é uma injustiça com os profissionais aprovados e é um processo de precarização do serviço público a não convocação desses profissionais então o projeto do deputado Bruno Dowire tenta enfrentar essa questão vedando a realização de novos concursos sem que os aprovados anteriormente sejam convocados nesse sentido entendendo que o projeto vai no esforço de garantir a validade desses concursos que a gente defende que está aprovado em lei o parecer da comissão de servidores é favorável eu te mandei depois aí um ofício que recebemos no dia de ontem Flávio situação é pior do que vossa excelência imagina vossa excelência falou agora que tem mais de 5 mil cargos na área de educação é isso? isso mesmo presidente o conselho está entendendo de recuperação que nenhum cargo vago poderá ser reposto só para vossas excelências terem medida do problema que vamos enfrentar para o futuro já no segundo semestre mas muito mais para o futuro conselho de recuperação pela comissão de orçamento deputado Márcio Pacheco favorável presidente com os pareceres emitidos em discussão não havendo o que queira discutir em cena da discussão a proposta recebeu três emendas e retorna as comissões em regime de urgência em discussão único projeto de lei 3978-21 de autoria do deputado Márcio Gualberto que declara que a Nova Ibrimburgo foi a primeira colonização alemã no âmbito do estado do Rio de Janeiro pareceres da comissão de concessão de justiça pela condição perdão pendendo de pareceres das comissões de concessão de justiça de cultura e de assuntos principais do movimento regional permitir parecer pela comissão de concessão de justiça deputado Márcio Pacheco senhor presidente sem dúvida sem dúvida aprofundada não sei se o deputado não sei se o deputado não sei se o deputado Luiz Paulo concorda mas o nosso é para baixar a indiligência o INPAC senhor presidente senhor presidente eu queria aduzir 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 para afirmar o que tem a segurança o deputado Márcio Gualberto de dizer que a primeira colonização alemã no Rio de Janeiro foi Nova Friburgo nós não estamos discordando disso a gente não tem fundamento histórico então eu acho que o parecer é justo porque se o INPAC disser que realmente foi está liquidada a questão muito obrigado presidência defere pedido do presidente da comissão de concessão e justiça anuncio em tramitação ordinária a segunda discussão o projeto de lei 46619 de autoridade deputada Marta Rocha que venda a concessão de título de utilidade pública a associação fundações condenadas por prática de trabalho escravo ou prática análoga a esta no âmbito do estado do Rio de Janeiro em discussão não havendo que ele discutir se é da discussão ou em votação o senhor que aprova a discussão aprovado vai autógrafo depois separa um pouquinho esses microfones por favor porque o capitão está dando um microfonia pode ser isso anuncio projeto de lei 1318 de 2019 de autoria do deputado Marcio Canella que institui o programa de atendimento aos portadores de alergia respiratória respiratória crônica no âmbito do estado do Rio de Janeiro em discussão não havendo que ele discutir se é da discussão o presidente proposta recebeu quatro emendas e retorna as comissões projeto de lei 4171 de 21 de autoria da deputada Célia Jordão que declara patrimônio histórico e cultural e material do estado do Rio de Janeiro a festa literária internacional de Paraty Flip e da outras providências em discussão não havendo que ele queria discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovadas vai autógrafo primeira discussão projeto de lei 419 de autoria deputada Dionísio Lins que autoriza o poder executivo a implantar uma escola técnica no bairro de Vaz Lobo no município do Rio de Janeiro pareceres da comissão de construção pela constitucionalidade educação favorável de trabalho legislação social e seguridade social favorável de assuntos municipais desenvolvimento regional favorável de orçamento de finanças fiscalização financeira e controle favorável relatores deputado Marcos Lemos Valdeca Carneiro Mônica Francisco Carlos Macedo Márcio Canelo Márcio Canelo além de discussão não havendo que ele discutir cerrada a discussão o presidente de proposta recebeu uma emenda é sobre isso senhor presidente eu pediria é para acolher a emenda senhor presidente no parecer se vossa excelência puder chamar os trabalhos à ordem eu dou o parecer condicional eu vou pedir a comissão de ciência e tecnologia do deputado Valdeca é muito simples é para emitir parecer ficar tranquilo salvar o nosso imperador de Madureira salvamos aqui o projeto do deputado Dionísio para emitir parecer já que é uma escola técnica tem que ouvir comissão de ciência e tecnologia deputado Valdeca Carneiro senhor presidente saudando o deputado Dionísio Lins o parecer é favorável com emenda apenas para acrescentar que a agência da lei começa com a sua publicação com os pareceres emitidos em discussão não vendo que queira discutir se é da discussão em votação o parecer da comissão de ciência e tecnologia com emenda os senhores que aprovam a minha comissão aprovada vai a redação do vencido para a segunda discussão discussão o único projeto de resolução 52021 de autoria do deputado Carlos Macedo que fica concedido o diploma Cristo Redentor ao Centro Cultural de Jerusalém parecida com a comissão de normas internas e proposições externas favorável relator deputado Chico Machado em discussão havendo que queira discutir se é da discussão em votação os senhores que aprovam mas isso como estão aprovados vai a promulgação com voto pela abstenção do novo projeto de resolução 60721 de autoria do deputado que flexibiliza as datas de seleção e entrega da resolução 874-2009 que institui o diploma elunei de estudo de cultura no âmbito da Assembleia do Estado do Rio de Janeiro parecida da mesa diretora favorável relator deputado André Siciliano em discussão não havendo que querer discutir encerra a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a promulgação com voto pela abstenção do novo incluído no artigo incluído na ordem do dia de acordo para o primeiro do artigo 47 do Regimento Interno em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei 154719 de autoria do deputado Daniel Librelon que institui a política de capacitação para atendimento de população em situação de rua nos órgãos públicos do Estado do Rio de Janeiro pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça defesa dos direitos humanos e de cidadania servidor de público e orçamento para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça deputado Márcio Pacheco senhor presidente em apreço ao meu colega nobre deputado Daniel Librelon quero pedir a vossa excelência que remeta esse projeto a CCJ já há uma lei a lei 9302 de 2021 o projeto de lei estaria prejudicado mas a CCJ pode reavaliar o projeto presidente presidente defere pedir a vossa excelência nada mais a tratar na ordem do dia a presidência antes de encerrar os trabalhos há sobre a mesa requerimento de inclusão na pauta projeto de lei 199020 deputada Dani Monteiro senhores que aprovam nesse comissão aprovado requer inclusão na ordem do dia do projeto de lei 3708-2021 deputado Luiz Martins senhores que aprovam nesse comissão aprovado requer inclusão na ordem do dia projeto de lei 4318-2021 deputado Luiz Martins senhores que aprovam permaneçam como estão aprovada a presidência convida a deputada Tia Ju para presidir o expediente final peguei ela 45 e meio do segundo tempo presidente questão de ordem já já presidência antes de passar o expediente final deputado Flávio Serafini senhor presidente aqui na quinta na quinta-feira da semana passada eu tinha pedido a vossa excelência para fazer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei de nossa autoria 1537-2019 vossa excelência disse que estava incluindo essa semana mas acabou não incluindo esses projetos que vossa excelência está encaminhando agora são para entrar na quinta-feira é 1537-2019 de minha e sua autoria qualquer coisa vamos trazê-lo na quinta trazê-lo nada mais a tratar presidente Marta Rocha presidente Tadamarta obrigado então duas questões a primeira nós solicitamos na semana passada a inclusão do projeto 3935 que trata da questão da tuberculose presidência defere pedir vossa excelência manda para mim aqui o número obrigado e a segunda questão é o seguinte nós examinamos há cerca de 15 dias atrás um projeto de lei da lavra dos deputados Renato Zaca Alana Passos Alexandre Kinoploch entre outros que trata de uma antiga reivindicação dos policiais militares que é a questão de convocar os aprovados no concurso interno realizado em 2020 que é a questão do concurso que eles chamam aqui que é OAA embora a gente tenha aprovado o chamamento imediato desses servidores que já são policiais militares que iniciaram o concurso um concurso interno e não foram chamados recentemente precisamente ontem nós tivemos a notícia de que a polícia militar é não atendendo a essa determinação do projeto de lei amplamente discutido que é da lavra de mais de 20 deputados deputados que atuam na área da segurança pública eu nem sou uma das autoras desse projeto mas eu estou sendo procurada pelos policiais militares para nos alertar que a polícia militar contrariando esta determinação está fazendo um chamamento para um novo concurso interno então eu queria pedir a especial atenção da comissão de segurança pública e do líder de governo para que e dos autores desse projeto para que essa decisão não seja contrariada a partir de uma iniciativa da secretaria da polícia militar então pedir que essa decisão tomada aqui em projeto de lei que já com certeza virá irá ser transformada em lei não seja desconhecida da secretaria da polícia militar muito obrigado ok nós traremos o 3935 salvo engano que vossa excelência acabou de citar na próxima quinta está encerrada a ordem do dia passo expediente final primeiro orador deputado Luiz Paula se vai se vai até a próxima e aí não é não é só é não é não é Obrigado. No expediente final, o primeiro orador escrito, o deputado Luiz Paulo, o senhor dispõe de sete minutos. Senhoras e senhores deputados, abrindo o expediente final, queria me referir, deputada Alana Passos, a matéria do jornal O Globo, página 13, País, onde está aqui em letras garrafais escritos, matéria de, página inteira, governador abre cofre e fecha apoio de 80 prefeitos. Pacote de bondades, reforçado pela verba de venda da CEDAI, é parte da estratégia para garantir candidatura à reeleição. A aproximação política deve deixar fora somente chefes do Executivo Municipal, do PT e do PDT. Senhora Presidente, se essa matéria corresponde à estratégia do governador Cláudio Castro, eu diria que este é um governador que não conhece governança. Aliás, tive o prazer de ouvir ontem a entrevista do economista André Lara Rezende na TV Cultura. Quando ele dizia que um dos mais graves problemas do nosso país é a governança, e entende-se por governança, é saber o que fazer e como fazer. E o governador Cláudio Castro, quando define uma estratégia, estaria dentro do que o que fazer, mas estratégia de pegar um volumoso recurso derivado das concessões da CEDAI, pulverizando-o em diversos pleitos de prefeituras, visando única e exclusivamente apoio eleitoral e discriminando prefeitos que sejam de partidos que tenham outros candidatos a governador ou presidente da República, mostra que ele desconhece totalmente o que seja a governança e estaria dilapidando o patrimônio público. Dito isso, senhora presidente, começa o governador muito mal nas velhas práticas da velha política. Já vimos esse filme diversas vezes e não dá certo, não dá certo, porque ter governança é ter estratégia de como se desenvolver o Estado do Rio de Janeiro sob o ponto de vista econômico e social. Ter estratégia é visar gerar emprego e renda. Ter estratégia é visar crescer a arrecadação. Ter estratégia é pensar que o povo do Estado do Rio de Janeiro, não diferente da população do nosso país, está vivendo, grande parte dele, abaixo da linha da pobreza. E ainda dentro dessa linha, senhora presidente, queria trazer a gravidade de alguns dados que eu aqui levantei, porque está dito na matéria que o pacote de bongrades será reforçado pela verba da venda da cidade. Senhora presidente, a concessão de saneamento básico, ela foi licitada, dividida em quatro blocos, e cada bloco tinha um valor mínimo de autórga. Aproximadamente R$ 4,36 bilhões para o bloco 1, R$ 3,172 bilhões para o bloco 3, R$ 908 bilhões para o bloco 3, e R$ 2,5 bilhões para o bloco 4. somando todas as autórgas, R$ 10,620 bilhões. A licitação, isto é, o leilão, que é uma forma de licitação, ocorreu em 30 de abril de 2021 e alcançou valores muito superiores ao preço mínimo. Por exemplo, o bloco 1, que tinha um preço mínimo de R$ 4,36 bilhões, teve um ágio de R$ 4,163 bilhões. No total, foram R$ 8,2 bilhões. O bloco 3, que tinha um preço mínimo de R$ 3,172 bilhões, recebeu um ágio de R$ 4,113 bilhões. E no total, foi para R$ 7,286 bilhões. O bloco 3, não acudiram licitantes. E o bloco 4, que tinha um preço mínimo de R$ 2,5 bilhões, recebeu um ágio de R$ 4,699 bilhões, subindo para R$ 7,203 bilhões. Por via de consequência, o total das autorgas e ágios atingiu R$ 22,7 bilhões, isto é, R$ 22,689 bilhões. E olha agora o que quer fazer o governador. A regra seria distribuir pelos municípios os ágios, 15% dos ágios e 50% das autorgas, consoante cada bloco. Consoante cada bloco. Bloco 1, 2 e 4. Mas o governador está inventando uma nova regra que quer somar todos os ágios e todas as autorgas e dividir proporcionalmente a população independente dos blocos. Com isso, senhora presidente, ele vai beneficiar oito municípios que vão ganhar mais. E vai prejudicar 21 municípios. É uma decisão, no meu entendimento, que não se respalda em nenhum fundamento legal. E ainda tem mais outro complicador. Outro complicador. Como é que as empresas que vencem um bloco vão pagar autorgue ágil para o município que não está operando naquele bloco? É absolutamente incongruente. Vai criar uma Câmara de Compensação para distribuir os percentuais de 15% sobre as autorgas e os 50% sobre os ágios? Isto não tem previsão legal. Então, senhor governador, no meu entendimento, isso é mais um descaminho para quem não tem nenhuma governança. quando eu venho aqui para o Parlamento, senhora presidente, concluindo, e luto para que a gente tenha uma matriz insumo-produto, para que a gente tenha um plano de desenvolvimento econômico e social, é porque nós queremos que o Estado do Rio de Janeiro tenha governança, tenha estratégia e saiba como implementar essas estratégias, e não a estratégia política eleitoral do nível mais baixo possível, que passa pelos acordos políticos, mediante repasse de recursos, que não pertence ao governador, pertence ao tesouro do Estado, pertence à população fluminense. Então, eu queria aqui, senhora presidente, deixar o meu protesto em relação ao tema que aqui abordei. Muito obrigado, senhora presidente. Segundo orador escrito, o deputado Elion Marco Willi. O senhor dispõe... Nobre deputada Lana Passos, que preside os trabalhos... que preside os trabalhos deste expediente final da sessão de hoje, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, servidores, aqueles que nos assistem pela TV Alegre, aqueles que não correm pelas redes sociais. Eu tenho sempre me batido em relação à administração do Estado do Rio de Janeiro, que realmente há falta de muita coisa para que realmente ela esteja de acordo com um modelo alavancador. Um modelo que seja alavancador. Primeiro, superação das dificuldades que existem no Estado do Rio de Janeiro. E segundo, alavancador do desenvolvimento desse Estado do Rio de Janeiro. A forma disto acontecer exige um movimento que desemboca na prática de um planejamento. Planejamento este, que inclusive para que seja enquadrado nas suas características no tipo de governança, isto daí tem que realmente haver governança quando, onde, como e com quem. Com quem. Ou seja, a governança ela não pode deixar segmentos sociais importantes na vida do Estado de fora do pensar coletivo que é a saída realmente para o drama que vive o Estado do Rio de Janeiro atualmente. Adota, primeiro, o desconhecimento do planejamento. Planejamento não é dizer que vai distribuir dinheiro inclusive para infraestruturar o Estado, fazer estradas, estradas vicinais para melhorar o... Não é só isso. Planejamento requer, primeiro, você fazer um diagnóstico da situação atual. Você ter na sua frente um retrato do momento que vive o Estado do Rio de Janeiro e, em cima deste retrato, você procurar identificar onde que você possa investir mais, onde você possa investir não tanto, mas que contemple exatamente as necessidades de cada município, de cada região. ou seja, é uma coisa... Quais descobrir as vocações naturais de cada região? Como que investir para fazer com que essas vocações comecem realmente a serem viabilizadas? Ou seja, o planejamento é aquilo que você deva fazer e onde você tem aquelas fases, planejamento exatamente para as ações serem executadas em curto prazo, há planejamento para que as ações sejam executadas no médio prazo e exatamente aquela que deva ser a longo prazo. São cenários que você deva construir para trabalhar o seu orçamento. você tem os dados já na área da própria a administração tem dados muitos dados muitos elementos para que seja de subsídios ao planejamento mas esse daí deve-se fazer também na elaboração do diagnóstico exatamente uma ida que nós chamamos a campo ou seja saber conversar com reunir a representação dos municípios conversar com essa representação dos municípios conversar com a representação da região metropolitana dos seus representantes e vamos discutir como é que isso deva ser feito eu acho que se o trabalho de planejamento não for elaborado de forma coletiva chega a um determinado ponto então tudo aquilo que você passa a ter nas suas mãos automaticamente respaldado por esse trabalho coletivo automaticamente vai dar condições de você elaborar um planejamento para o estado do Rio de Janeiro sair das suas dificuldades e começar o movimento no sentido de garantir o desenvolvimento para todos e para todas então é isto daí se você resolve adotar a velha política desconhecimento da importância do planejamento desconhecimento do que realmente deva ser como prioridade do atendimento do interesse público se não houver atendimento ao interesse público as coisas começam a demandar e ir por águas abaixo essa política do toma lá da cá para garantir sucessão pode ficar certo que não vai dar bom resultado não vai dar bem resultado porque é aquele negócio será que ele também está avisando lá para o outro lado que está fazendo isto daí parece que tudo que está sendo feito há uma unanimidade essa unanimidade não existe se não existe unanimidade automaticamente você começa a criar elementos que começam a contraditar tudo aquilo com fundamentação com as justificativas plausíveis para desmontar esse absurdo que está sendo essas ações no sentido de garantir a reeleição de quem está atualmente no governo isso daí está demonstrando a incapacidade incompetência para administrar o estado do Rio de Janeiro e só quem não tem capacidade só quem não tem a competência é que pode estar agindo dessa maneira de maneira que nós estamos indo muito mal nesse início e pode ficar certo e a cobrança vai ser feita que que está se fazendo com o dinheiro que pertence ao a população ao povo Fluminense o que que está se fazendo com este dinheiro quer dizer então a gente está a república res pública o cuidado com a coisa pública automaticamente vai ser exigido porque a alerta será feita isso daí vai gerar movimentos no sentido de olhar com mais firmeza o que está acontecendo na administração do estado do Rio de Janeiro nós temos aí o tal do regime de recuperação fiscal como é que vai se dar esta adesão ou seja tem muita coisa aí a ser discutida a ser vista a questão de como que o estado vai se comportar quando passar essa pandemia porque outros problemas deixados no rastro dela terão que ser previstos em quem planeja que trabalha o planejamento isso não está sendo feito então eu acho que nós estamos indo de mal a pior entendeu vamos nos concentrar ficar atentos e deixar isso não progredir então presidente eram essas considerações que eu gostaria de fazer por hoje retornarei outros dias exatamente neste tema que eu acho de grande importância para o estado do Rio de Janeiro obrigado obrigado deputado Leomar Coelho o terceiro orador escrito é o deputado Bruno Dauari como ele não se encontra a próxima oradora escrita sou eu mesma eu queria pedir ao nobre deputado Valdeck se poderia presidir para que eu possa fazer uso da palavra tem a palavra agora por ordem de inscrição a deputada Alana Passos vossa excelência dispõe de 10 minutos de acordo com o tempo regimental boa tarde deputado Valdeck Carneiro que está presidindo boa tarde deputados e deputadas todos os servidores da casa aqueles que estão nos assistindo através da TV Alerj e que nos acompanham também nas nossas redes sociais deputado hoje nós estamos vivendo até um misto de emoções por ser a última semana que estamos participando de uma assembleia aqui neste prédio tão histórico e hoje eu estou vivendo um misto de sentimentos e estou fazendo várias retrospectivas desde o dia que eu tomei posse e que eu fiz uso a primeira vez desse plenário e eu queria fazer uso da palavra para reafirmar mais uma vez o meu compromisso que eu fiz em 2019 e o tema que eu trouxe hoje é mais uma vez uma reafirmação desse compromisso para quem acompanha os noticiários na semana houve uma matéria uma publicidade de uma empresa chamada Burger King essa publicidade feita desnecessariamente aonde induz a sexualidade infantil com um tema que nada tem a ver com as nossas crianças e eu vendo esse vídeo essa publicidade eu peguei alguns tópicos e eu queria falar com vocês um dos trechos desse vídeo está escrito assim não sabe como explicar LGTBQI a mais para as crianças e aí eu pergunto a vocês e por que nós deveríamos saber explicar sobre esse tema para as crianças eu em particular tanto como parlamentar e como mãe eu acho que não é um momento para isso ainda as nossas crianças elas são tão inocentes elas têm tantas coisas a serem feitas brincadas estudadas para que entre num assunto tão sensível como esse outra coisa aprenda com elas e por que eu como mãe deveria aprender com as crianças e por que elas estariam habilitadas a nos ensinar se elas conseguem você também consegue agora agora eu vou falar como parlamentar e como mãe presidente eu sei que é um assunto sensível aonde toda classe LGBTQI a mais luta pelo seu respeito pelos seus direitos mas agora eu como mãe e como parlamentar eu luto e brigo pelo meu direito o meu direito como mãe que as minhas crianças não trate de assuntos como esse não trate de sexualidade porque não é uma idade pertinente para elas e isso é triste isso é lamentável LGBTQI a mais as nossas crianças elas têm que estar preocupadas com alfabetização o alfabeto com a tabuada e aí um trecho de uma fala das crianças ela disse assim pra mim todo mundo pode amar todo mundo aí vocês falam é o nosso direito eu quero respeito é homofobia não peraí não confundam as coisas cada um tem o direito de ensinar aquilo que convém as suas crianças no meu caso quando trata pra mim todo mundo pode amar todo mundo você sabe qual é o ensinamento que eu dou pra minha filha pras minhas filhas na minha casa tá lá Levítico 19 18 amarás o teu próximo como a ti mesmo amar todo mundo amar ao próximo porque na minha casa os ensinamentos são bíblicos eu não preciso ensinar a minha filha que ela tem que amar todo mundo através de uma bandeira LGBTQIA+, outra João 13 34 amai-vos uns aos outros como eu vos amei a minha filha ela não tem que ter ela não tem que ver a bandeira LGBTQIA+, porque é complicado até pra nós que somos adultos você imagina pra uma criança entender o que significa isso tudo a minha filha outro dia falou mãe a bandeira LGBTQIA+, porque a minha filha ela é consciente eu explico só que a minha filha também entende que a bandeira o arco-íris sabe o que que significa biblicamente na minha casa aliança aliança de Deus para com os homens para com o ser humano foi o momento em que o Senhor fez uma aliança para com o povo então o que eu quero transmitir pra vocês e deixar gravado nos anais nessa casa o meu repúdio a essa empresa Burger King aonde a minha filha e eu não iremos mais consumir nada porque essa empresa ela já mudou completamente o seu teor publicitário porque desde o momento em que ela vende hambúrguer sorvete ela não tem que estar tratando de sexualidade fazendo publicidade com esse tipo de assunto então eu quero deixar aqui gravado nos anais dessa casa o meu repúdio a essa publicidade a esse tema a esse assunto porque não podemos deixar que a inocência a infância a mentalidade infantil das nossas crianças se percam com assuntos tão sérios e tão adultos não interessa a elas elas precisam sim ser conscientes mas não precisa ser massivamente diariamente me desculpa eu quero entender por que por que esse projeto em massa de deturpação ocupação e de destruição da mentalidade infantil das crianças do nosso país deputada o país é laico o país é laico mas eu sou cristã minha casa é cristã e eu não dei o direito a ninguém de educar de orientar sexualmente as minhas filhas eu não autorizo então não vai ser empresa nenhuma deputado Rodrigo Amorim Burger King nenhuma na vida que vai estar autorizada a tratar de assuntos que não são pertinentes a eles a educação religiosa sexual cívico moral é responsabilidade da minha casa e da minha família e hoje eu passei o dia inteiro nesse plenário refletindo esse compromisso que eu fiz com a população em 2019 porque eu sou uma deputada de toda a população fluminense mas não é segredo para nenhum que essa deputada aqui representa o povo patriota cristão conservador e eu não abro mão disso eu não negocio os meus princípios eu não negocio as minhas bandeiras ideológicas e eu não negocio a minha fé na minha casa a orientação a educação das minhas filhas é responsabilidade minha o que elas vão decidir futuramente após criarem uma idade e maturidade é o direito delas mas não por interferências de A de B ou de C e muito menos de Burger King nenhuma na vida que vai ditar o que entra ou o que não entra na minha casa e na educação das minhas filhas é muito triste eu ter que usar o plenário para tratar de um assunto que uma empresa privada não deveria estar se pronunciando não deveria mas como todos nós sabemos que até 2022 a guerra está travada a guerra está acirrada sabemos que a luta ela vai muito além do que aquilo que nós pensamos o projeto de destruição em massa não é com a gente não pessoal não são com os adultos não porque aquilo que eu acredito ser certo ou errado ninguém muda e ninguém tira as minhas convicções o projeto é destruir a mentalidade das nossas crianças e da nossa juventude porque eles serão os adultos de amanhã agora ninguém vai falar comigo de falta de respeito ou que você é homofóbica não porque se for entrar nessa fala eu vou falar eu estou sofrendo heterofobia cristofobia porque isso é um direito meu homem homem mulher é mulher casamento crescer e multiplicar e casar e constituir família é assim a ordem natural da minha vida e se vocês querem que eu respeito o direito de vocês eu espero que vocês respeitem o meu o meu direito o meu direito de ser cristã o meu direito de falar aquilo que eu penso aquilo que eu acredito e aquilo que eu tenho o direito de transmitir para as minhas filhas então mais uma vez quero deixar aqui gravado o meu repúdio a essas publicidades que são feitas de maneira erróneas porque não competem a eles e dizer que o que depender de mim deputada Alana Passos eu não negocio as minhas convicções a minha ideologia e principalmente a minha fé obrigado a tudo obrigado iluso deputada Alana Passos peço a vossa excelência a gentileza de reassumir a presidência deste expediente final para que eu possa fazer uso da palavra como orador inscrito o que eu possa fazer uso da palavra como orador inscrito que eu possa O próximo orador escrito é o deputado Valdeque Carneiro. O senhor dispõe de 10 minutos regimentais. A senhora deputada Alana Passos, que preside este expediente final. O deputado Rodrigo Amorim ainda em plenário. Os senhores deputados, as senhoras deputadas do plenário virtual. Cidadãos e cidadãs que nos acompanham pela TV Alerj e nos seguem pelas redes sociais. Deputada Alana Passos, de fato, como disse durante a ordem do dia, esta semana fará tremer os nossos corações. Porque estamos nos despedindo, pelo menos no que tange às sessões plenárias ordinárias, do plenário que hoje leva o nome de Barbosa Lima Sobrinho, grande defensor da democracia e, notadamente, do direito de opinião, de expressão, de imprensa. Este plenário sediou momentos marcantes da vida brasileira, momentos marcantes da vida do antigo Distrito Federal, do antigo Estado da Guanabara e do atual Estado do Rio de Janeiro, decorrente da fusão, em 1975, do antigo Estado da Guanabara e do antigo Estado do Rio, a velha província. Neste plenário foi discutida, debatida, votada e promulgada a Carta Constitucional de 1934, assim como a Constituição de 1946, ambas com perfil progressista. A de 1934 instituía preceitos constitucionais para superar a velha república, a velha república das oligarquias, da política do café com leite. A de 1946 reinstituía preceitos da ordem democrática para vencer o regime autoritário que vigorou durante o Estado Novo, de 1937 a 1945. Também aqui se votou e se promulgou a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, esta mesma que nós juramos quando tomamos posse nos mandatos de deputado estadual por este Estado da Federação. Portanto, é muita emoção fazer, nesta semana, intervenções deste plenário. E no dia de hoje eu quero abordar um tema dos mais centrais para a dignidade, para a cidadania e para o campo dos direitos. e me inspiro em boa medida na audiência pública que presidi na sexta-feira passada, audiência pública promovida em conjunto pelas comissões de habitação, regularização fundiária e desenvolvimento urbano, e a comissão especial da região metropolitana que eu presido, e a comissão permanente de habitação é presidida pela deputada Zeidã. A audiência pública tratou justamente das políticas estaduais de habitação e de regularização fundiária. Ora, a habitação é um direito constitucional e humano. Por conta disso, e apenas por isso, já deveria ser óbvio que a habitação fosse prioridade no campo das políticas públicas. Mas não é o caso do Rio de Janeiro. No Estado do Rio de Janeiro, nos últimos anos, as contas dos governos estaduais vêm sendo reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Em todos esses anos de reprovação de contas, as razões que justificam a reprovação, ou melhor, entre as razões que justificam a reprovação, sempre está o descumprimento por parte dos governadores da execução dos recursos vinculados à habitação popular, como manda a lei. Inclusive agora, nas contas de 2020, que foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas novamente, são contas do governador Wilson Witzel e são contas do governador Cláudio Castro, que exerceu o governo do Estado interinamente a partir de agosto do ano passado, quando o então titular da cadeira foi afastado por decisão do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Pois bem, os dois foram reprovados porque ambos, ambos não cumpriram o preceito legal que disciplina que 5% dos recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e à Desigualdade Social do FEC tem que ser destinados ao FEIS, o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social. E não é pouco dinheiro, não. Neste ano de 2021, deputado Alana Passos, o orçamento do FECP é de 4 bilhões e 600 milhões de reais, o que quer dizer que 5% disso é pouco mais de 230 milhões de reais. Nós estamos no mês de junho, já vamos terminar o mês de junho e eu duvido, e eu duvido que o Estado tenha executado sequer um quarto desse orçamento com habitação de interesse social. E quais são as consequências desse descompromisso dos governos estaduais com a habitação popular? Primeira consequência, vai se mantendo e vai até aumentando o déficit habitacional no Estado do Rio de Janeiro, que já supera o número de 500 mil moradias. Eu vou repetir, faltam no Rio de Janeiro mais de 500 mil moradias, o que significa que são de 2 a 3 milhões de pessoas nesse Estado, de cidadãos e cidadãs, que não dispõem, não têm acesso ao direito constitucional, ao direito humano à habitação. Essa é a primeira consequência. A segunda consequência é que os movimentos sociais, as famílias se organizam e começam a desenvolver estratégias de ocupação de prédios vazios e abandonados, como agora aconteceu na semana passada, aqui pertinho de nós, na Rua da Alfândega. Eu estive lá ontem, a ocupação de um prédio que pertence à Faperge, que já foi de um banco alemão. É um prédio majestoso, é um prédio colossal, fechado, largado, abandonado. E famílias desesperadas, famílias desencantadas, famílias sem saber o que fazer, mas organizadas, ocuparam. Então as ocupações são legítimas do ponto de vista social. Por que não mudar a afetação desses prédios para que passem a ser moradias? Por que não desapropriar, no caso já é um próprio público, por que não desapropriar determinadas áreas privadas? Tem uma ocupação grande neste momento em Itaguaí, tem uma ocupação muito grande no parque e aeroporto, em campos dos Goitacados, entre outras tantas. Isso vai sendo uma marca constante no Rio de Janeiro, face a esse descompromisso dos governantes com a habitação popular. Terceira consequência, deputada Alana Passos, que conhece e enfrenta o tema. Terceira consequência, as milícias vão ampliando a sua atuação, vão ampliando a sua atuação no setor imobiliário, fazem grilagem de lotes, fazem construções irregulares, constrangem as famílias, colocam as famílias em risco, inclusive porque essas construções, feitas pelo crime, não tem apuro técnico, como aconteceu recentemente, como aconteceu recentemente na comunidade da Muzema, na Zona Oeste, aqui da capital. Ou seja, são consequências muito sérias e muito graves. No Rio de Janeiro, o problema da habitação é ainda pior, porque nós temos uma característica que nenhum outro Estado da Federação tem. Qual é? Nós somos o Estado mais, digamos, metropolizado do Brasil. Em outras palavras, nós temos uma única região metropolitana que concentra 75% da população fluminense em 22 municípios. Dos 92 que constituem o Estado, 22 compõem a região metropolitana, e é apenas nesses 22 municípios que estão 3 quartos da nossa população. O que significa que a pressão, a demanda por serviços, por políticas, por direitos, é um verdadeiro caldeirão. E a habitação é uma delas. Aliás, na nossa região metropolitana do Rio de Janeiro, marcada por desigualdades e por desequilíbrios, a habitação é provavelmente um dos quatro principais problemas, ao lado da violência, ao lado da mobilidade e ao lado do saneamento. Ora, deputada Alana Passos, eu quero avançar um pouco mais porque tem havido uma atitude estranha por parte de determinados governantes que, incapazes de oferecer respostas no campo da política pública de habitação, começam a encontrar maneiras de desqualificar a luta popular por habitação. Por exemplo, tratando no mesmo balaio, colocando no mesmo balaio a atividade delituosa, criminosa das milícias no setor imobiliário, com a luta dos movimentos populares por moradia. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É uma tentativa estranha, é uma tentativa absurda de criminalizar os movimentos sociais por moradia, que congregam entidades, congregam especialistas, congregam os mais diferentes coletivos e que lutam não apenas pela construção de novas moradias, que é muito importante, mas também pela regularização fundiária, ou seja, pela regularização das casas, dos lotes, porque isso é muito importante, dá segurança jurídica às famílias, valoriza o patrimônio e favorece uma relação de pertencimento daquele imóvel, daquele lote, daquela casa, com o tecido da cidade. Eu quero aqui aproveitar e fazer um registro positivo a um lindo projeto hoje no Rio de Janeiro do meu colega professor da Universidade Federal Fluminense, professor Carlos Guanziroli, que tem feito parcerias com alguns municípios metropolitanos para garantir a regularização fundiária de várias áreas do Rio de Janeiro. Em Niterói, há uma proposta interessante da Prefeitura de instituir um programa que está sendo chamado, deputado Alana Passos, de arquiteto de família. É um paralelismo com os programas de médico de família e saúde da família. E o que é o arquiteto de família? É um programa em que a Prefeitura presta um assessoramento técnico para as famílias em áreas populares, em que tem as suas casas e lotes regularizados, que querem reformar, que querem expandir, mas não podem fazer por conta própria, que esses puxadinhos podem colocar em risco as próprias famílias e seus vizinhos e a comunidade. Então, a Prefeitura chega junto com o assessoramento técnico, com arquitetos, com engenheiros, garantindo, nas situações regularizadas, que se possa fazer a expansão, que se possa fazer a reforma com segurança plena. Então, eu queria fazer essa manifestação, me solidarizar com a ocupação aqui da Rua da Alfândega, a ocupação almirante almirante João Cândido, dizer que eu estive ontem em reunião com o secretário de Infraestrutura e Obras, Maxi Lemos, que é deputado nesta casa licenciado, porque, na verdade, na sexta-feira passada, os dirigentes da ocupação já foram recebidos pela Secretaria, pelo Maxi, alguns mandatos estiveram lá, o nosso mandato esteve, o mandato do deputado Flávio Serafini, o mandato da vereadora Tainá de Paula, ontem estiveram o mandato do Flávio também, o nosso mandato, o mandato do vereador do Raimão, da Tainá. Enfim, há um compromisso assumido, há um compromisso assumido de garantir para as 150 famílias desta ocupação João Cândido aqui na Rodolfândega, a construção de casas na área central do Rio de Janeiro, com um orçamento estimado de 15 milhões de reais, à base de 100 mil reais por casa, por unidade habitacional. É o compromisso do governo assumido pelo secretário Maxi Lemos, que recebeu, assumiu esse compromisso, e nós vamos agora monitorar, acompanhar e ajudar no que for possível. Para concluir, o Brasil teve um programa federal, Minha Casa, Minha Vida, lançado pelo governo Lula. Era perfeito? Não, não era perfeito. Tinha aperfeiçoamentos a serem feitos? Tinha aperfeiçoamentos a serem feitos. Entretanto, esse programa foi praticamente abandonado. era uma tentativa de implementar uma política de Estado para garantir o direito constitucional e humano à habitação. Ele merece voltar, sobretudo, à versão entidades. A versão entidades do Minha Casa, Minha Vida era a versão que garantia um protagonismo dos próprios movimentos sociais de luta por moradia na construção de habitações sob o modelo autogestionário, com assessoramento técnico, é claro. Portanto, é um debate importante, é uma luta importante. A audiência apresentou vários encaminhamentos e nós vamos continuar acompanhando pelo nosso mandato e pela comissão da região metropolitana a implementação de políticas que respondam a esse direito fundamental. Não é normal, e aí concluo, a gente não pode naturalizar essa quantidade cada vez maior de pessoas que vivem na rua. Isto não é normal. Isto não é uma bandeira partidária, isto é uma bandeira humanista, uma bandeira cidadã. Não é normal passar por cima das pessoas que transformam marquises e calçadas como suas moradias. Para nós que moramos, que temos casa, temos endereço, temos teto, a gente acaba esquecendo o que é normal e o que não é normal. Temos que lutar por essas pessoas, são cidadãs e cidadãs como nós, sujeitos de direitos, tem a nossa luta por uma política popular de habitação no Rio de Janeiro. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Próxima deputada, escrita, é a deputada Adriana Baltazar. Não havendo mais orador escrito, a presidência encerra a presente sessão. Boa tarde a todos. E aí Obrigado. Obrigado.